Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidar para compor a mesa, já estamos aqui com a nossa presidente, Letícia Dornelis, que é a presidente da Fundação Casa Rui Barbosa. Gostaria de chamar a Alpina Rosa, nossa parceira nesse evento, representante da Redarte, Christian José Oliveira Santos Breiner, representante do Conselho Federal de Bloqueconomia e servidor da Câmara dos Deputados, além do que meu amigo querido e ex-diretor do Departamento Nacional do Livro. E Viviane Santos Cunha, representante do Conselho Regional de Bloqueconomia. Esse dia é um dia muito especial, porque festejar o dia do bibliotecário, para nós da categoria, é um dia bastante especial. E, para começar, antes de passar a palavra para todos, vou passar para a nossa presidente, que precisará sair logo depois, mas que fez esse gesto de gentileza de estar aqui para fazer a abertura. Letícia. Boa tarde a todos e a todas. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Desejo um lindo dia ao bibliotecário. Eu quero dizer que eu sou uma ratinha de biblioteca desde criança. Está sem som? Não, está normal. É porque eu falo baixinho mesmo. Eu sou uma ratinha de biblioteca. Então, o carinho que eu tenho pelas bibliotecas, infantil, é aquela coisa lúdica de criança mesmo, que eu viajava nas letrinhas, como se diz. É, para mim, muito importante o trabalho de vocês. É das mais importantes. Para vocês, desde a infância, vocês têm aquela missão de levar o gosto pela leitura para as crianças. Vocês têm a missão de transmitir a cultura. Às vezes, para quem não tem tanto acesso, quem não tem dinheiro de comprar um livro, quem não tem dinheiro para ter acesso a coisas importantes do nosso dia a dia. Vocês transmitem isso com o carinho, com o afeto que recebem os visitantes nas bibliotecas e que também transmitem um pouco da cultura que vocês adquirem ao longo da vida para as pessoas. Vocês têm um poder incrível nas mãos. Façam uso desse poder. E, principalmente, indiquem bons livros. Façam com que as pessoas tenham esse hábito de ler desde crianças. Eu aprendi a ler com três anos de idade. Minha mãe lia para mim todas as noites. E, um belo dia, eu comecei a ler junto. E ela falou, ah, decorou, né? Aí pegou, me deu uma bula de remédio, sei lá o quê. E eu comecei a ler aos trancos e barrancos, porque era uma leitura mais difícil. Mas ela percebeu que eu estava já realmente lendo. E eu pulei até um ano da primeira infância. Na época, a gente tem medo de falar tantas assim, porque a gente dedura a idade. Na minha época, era primeiro grau, segundo grau, aquela coisa toda. Mas no ensino básico, eu pulei o primeiro ano, fui direto para o segundo, porque eu já estava alfabetizada. Então, as crianças precisam realmente desse incentivo à leitura. É óbvio que hoje a gente tem um livro muito caro. A gente tem dificuldade até de acesso às bibliotecas, que são cada vez menos presentes na vida da gente. As livrarias estão fechando. É uma preocupação que eu tenho muito grande, porque eu sou escritora. E a gente vê que está distante da pessoa o livro. A gente agradece a quem disponibiliza um livro para download, a quem conta uma história, a quem distribui a cultura de uma maneira mais afetuosa, mais generosa, realmente, de dar o livro, de distribuir a informação, porque a gente precisa ser bem informado, porque a gente começa a criar o pensamento a partir da leitura. Você não pode deixar que ninguém pense por você. Você tem que pensar sozinho. E você só pensa sozinho quando você tem informação adequada, importante e com bom conteúdo. Então, eu desejo a todos vocês um lindo dia, que tenha um ótimo evento aqui. Me perdoem por eu ter que sair. E não creiam tanto nas fofocas. A gente tem aqui um coração. Não somos de pedra. Tá bom? Um beijo a todos e todas. Tchau. Obrigada, presidente, pela abertura. E eu passo a palavra, então, para a Alpina Rosa, que é a nossa parceira no evento, e representando a Redarte. É um prazer estar hoje aqui, principalmente, e uma honra estar nessa mesa aqui com vocês. Uma honra poder ter essa parceria com a Casa de Rui Barbosa. A Biblioteca da Casa de Rui Barbosa é membro da Rede Bibliotecas, do Centro de Informação em Arte, a Redarte, já há algum tempo. Grandes parceiros nossos. Eu represento, então, aqui a presidente da Redarte, a Denise Batista, que, lamentavelmente, teve um probleminha de última hora e pediu que representasse a Redarte. Então, recentemente, nós ganhamos... Eu não sei se todos aqui acompanharam. Nós tivemos uma campanha de crowdfunding, cumprindo uma exigência do edital do BNDES. Nós tivemos um projeto aprovado no BNDES, que é um portal Arte Sem Fronteiras. É um portal que vai reunir, num único local de busca, as bibliotecas do Museu Histórico Nacional, Museu Belas Artes, Castro Maia e Casa de Rui Barbosa. Para iniciar e para cumprir esse edital, porque, futuramente, esse portal vai ser nível nacional. Então, em fevereiro, nós ganhamos a campanha. Agora, estamos já em fase de desenvolvimento dessa campanha. Em breve, vocês vão ter novidades. O outro recado que eu tenho também é que nós teremos o sétimo seminário da Redarte, que vai acontecer aqui, nos dias 15 e 16 de julho. E a submissão de trabalho está aberta com os temas Arquitetura da Informação e Arquitetura de Bibliotecas. Então, por favor, tirem da gaveta aqueles projetos. O Christian, eu sei que tem vários projetos na gaveta. Precisa tirar da gaveta. E submete para a gente, porque vai ser um evento muito interessante, na semana do UIA 2020, dentro da programação do Rio 2020. Esse ano, o Rio de Janeiro foi considerado o capital mundial da arquitetura pela Unesco, tendo em vista esse grande evento que vai acontecer aqui em julho também. Então, é isso. Vamos celebrar. E hoje, eu acho que a gente está... Vai ser um dia lindo. A gente vai celebrar esse dia aqui na Casa de Rui, nesse lugar maravilhoso, com ótimas palestras. E temos muito o que celebrar. Sim, temos desafios importantes pela frente. E a nossa missão é digna de muito empenho nosso, de muito amor, de muita dedicação. E eu tenho certeza que essa comemoração vai ser bem legal. Então, eu desejo a todos um bom evento. Obrigada. Obrigada, Alpina. A Redarte é uma parceira da Fundação Cássio Barbosa, da biblioteca, e é uma grande parceira. Já realizamos alguns seminários, diversas atividades em conjunto. Então, eu agradeço pela possibilidade, mais um em conjunto. Passo a palavra agora para a Viviane Santos Cunha, representante do Conselho Regional de Biblioteconomia. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Sou Viviane Santos Cunha, diretora administrativa do CRB7. Hoje estou aqui representando o presidente, que a gente está com uma agenda extensiva no mês do bibliotecário. Ele está em Niterói para um outro evento. Então, ele me pediu que viesse aqui. Agradeço a oportunidade. É ótimo estar aqui com os nobres colegas. Obrigada, Ana, Alpina, Christian. E, como a Alpina falou, a gente está com grandes desafios. A nossa principal meta esse ano é a questão do prazo que finda da Lei da Biblioteca Escolar, agora em maio. Então, todo o sistema está voltado para isso. A programação da fiscalização do CRB está voltada para a Biblioteca Escolar. E, assim, todos somos biblioteca escolar. A hashtag que o Federal lançou. E isso é muito importante que a gente tenha isso dentro de nós, porque todos somos responsáveis. Por mais que a gente não trabalhe em uma biblioteca escolar, todos somos. Então, faço aqui o pedido que todos acompanhem a gente nessa jornada. e, assim, nossos canais do CRB estão abertos para, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, denunciarem algum colégio que esteja irregular. a gente olha, todos os e-mails que chegam são averiguados. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Bom evento para todos. Obrigada, Viviane. E passo a palavra, então, para o meu querido amigo Christian, Christian Breiner, que vai falar alguma coisa. E a gente já está liberado. Não precisa falar pouco. Eu perguntei para a Ana, assim, quanto tempo eu posso falar? Um minuto? Ela, não, pode falar um pouco mais. Falei, olha, não abra tanto assim, porque se for borrágico, enfim. Bem, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Casa de Rui. É uma instituição a qual eu tenho uma relação muito afetiva. Eu fiz meu pós-doutorado aqui em História com a Isabel Lustosa. Trabalhei com quadrinhos, quadrinhos do século XIX, tratando a questão anticlerical, nos jornais. A Ana tem acompanhado o trabalho heróico dela. A Alpine é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, tanto pelo trabalho dela no âmbito da Redarte, quanto na área de informação jurídica. Vivi, que eu conheço há pouco, mas tem feito um trabalho heróico também. Eu diria até martirial, porque nem sempre quem atua nos órgãos de classe, eu não sei se deveria exatamente receber louvores, mas pelo menos um pouco de respeito. E nem sempre isso quem trabalha no sistema CFB e CRB recebe. Algumas vezes os colegas, embora eu esteja generalizando, e normalmente a generalização é um pouco dolorosa, mas algumas vezes o sistema é reduzido como se fosse uma caixa para receber anuidade. O conselho é lembrado sempre no início do ano com a história da anuidade. As pessoas fazem uso das redes para fazer críticas à anuidade. e é uma pretensa à letargia. Isso não é verdade. E aí eu faço a minha meia-culpa, porque também há pouco tempo eu atuo no Conselho, tanto no regional quanto no federal, e é um trabalho muito complicado, muito difícil. Hoje nós vivemos num momento, como o Boman diz, nessa sociedade líquida, em que as pautas coletivas são substituídas por pautas individuais no Facebook. E, ao invés de você perguntar efetivamente o que está acontecendo, o que tem sido feito em prol da coletividade, do grupo, alguns se colocam de uma forma muito virulenta, muito agressiva. O Humberto Eco diz isso de uma forma talvez um pouco bélica também, dizendo que a gente hoje vive nas redes sociais e as redes sociais acabaram dando também espaço aos loucos. A gente tem vivido todo esse movimento dentro da sociedade, não apenas brasileira, porque não é um fenômeno apenas nacional, mas mundial da falta de sororidade e de empatia em relação ao outro. Ou seja, o fato de você ser bibliotecário e pensar diferente quanto ao futuro de uma biblioteca, ou ter uma posição distinta em relação a uma determinada lei, ou uma postura, isso não implica que o outro é meu inimigo. Não, nós apenas pensamos diferente. Eu comentava com a Ana ali há pouco, ela foi me receber muito calorosamente ali na entrada da casa, e eu dizia a ela que hoje me parece que os grandes heróis da biblioteconomia são aqueles que não se deixam fascinar pelos centros e pelas margens. Essa não é uma frase minha, essa é uma frase do Michel Foucault. Ele diz que em determinados momentos da história em que a inteligência emocional envolve não se comprometer nem com o centro, ou seja, nem aqueles que exercem o poder institucional, nem aqueles que são oprimidos, mas aqueles que estão nesses limites entre o centro e a margem. E eles sofrem muito, normalmente, essas pessoas que atuam ali nessas margens, porque eles são entendidos como ah, está em cima do muro. Ele está em cima do muro, ele não tem compromisso com a área, ele é... Enfim, eu não vou usar expressões que são usadas nas redes, inclusive eu nem estou mais nas redes, porque para eu equilibrar um pouco os meus chakras, porque a coisa é muito complicada. Então, com isso, eu quero dizer aos senhores que eu estou de acordo com a Alpina quando ela fala em desafios. desafio, a palavra desafio não significa desesperança. Os desafios, por exemplo, na década de 60, na Cordélia, do Nery, etc., são diferentes dos de hoje. São desafios distintos. É importante criar, sim, criar uma biblioteca audaciosa, mas uma biblioteca do ponto de vista técnico adequada e uma biblioteca empática às novas pautas. Isso não implica necessariamente entrar em confronto. Eu, inclusive, trouxe para os senhores, para as senhoras. Eu estou aqui na condição de representante do CFB. Eu também gostaria de manifestar a minha gratidão ao Marcos, porque ele que me indicou para vir para o Rio. para a Casa de Rui, claro que eu vou, vai ser maravilhoso. E amanhã, também, o CRB7, nós teremos um evento muito interessante. Amanhã, abertura logo cedo, um café, à tarde. Isso tudo é para criar um gostinho aí. e os senhores não virem só hoje. Amanhã, à tarde, nós teremos uma palestra muito interessante sobre o conceito de caráter. É uma expressão psicanalítica, freudiana, que explica um pouco essa neurose coletiva que a gente tem vivido um pouco, quais os caminhos que nós podemos adotar sem cair nessa lógica de pastoral, como diria o Michel Foucault. E, no dia 13, eu tenho uma palestra também muito interessante sobre políticas públicas, como disse a Vivi hoje, e aí eu termino a minha fala porque a palestra não é minha, são de dois colegas que eu estou, inclusive, muito ansioso para ouvidos. No dia 13, nós vamos lá na Fiocruz discutir um pouco sobre políticas públicas, especificamente sobre a questão da biblioteca escolar. Nós somos muito pouquinhos, talvez nós sejamos uma das menores classes regulamentadas em lei ordinária. E é muito impressionante como nós somos divididos, como nós somos poucos e divididos. Então, quando você fala, por exemplo, em biblioteca escolar, você não está falando apenas dos colegas que atuam nas escolas. Você está dizendo o seguinte, se a biblioteca escolar vinga, a biblioteconomia está salva. Se a biblioteca escolar fracassa, acaba a biblioteconomia. É assim que vai acontecer. E agora é o profeta Christian falando, tá? Daqui a 20 anos, eu volto à Casa de Rui, haverá a Casa de Rui. Porque aqui é um centro histórico de pesquisa e tal. Eu não sei se haverá a biblioteca escolar, mas eu sei que a casa haverá e nós vamos discutir sobre isso. Bem que o profeta Christian havia dito. Eu espero que a profecia não se concretize quanto ao ruim. O profeta nem sempre diz coisas ruins, ele diz coisas boas. Esse é um momento favorável, como disse muito bem a Vivi, de todos nós nos congregarmos em torno da figura da biblioteca escolar. que é a mais vulnerável de todos os tipos de bibliotecas deste país. Os bibliotecários são os piores pagos, são os que mais atuam, são os menos reconhecidos do ponto de vista tanto financeiro quanto do ponto de vista simbólico. Dizer que é bibliotecário da Câmara é muito chique. Dizer que é bibliotecário escolar não é tão chique assim. Então, é necessário hoje todos nós nos congregarmos em torno desta pauta. Existe um conjunto de projetos de lei na Câmara tramitando. Me foi pedido, inclusive, pela Alessandra, que é do Conselho, da Comissão de Lei de Divulgação, lá no Federal, de nós prepararmos alguns vídeos explicando um pouco sobre a situação dessa pauta das bibliotecas escolares. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que 24 de maio de 2020 vence os 10 anos estabelecidos pelo legislador para que todas as escolas no Brasil tenham bibliotecas. Isso não se deu, isso não se efetivou. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos estabelecer alguns caminhos, alguns canais, tanto a atividade fiscalizatória nos regionais quanto a atividade de lobby dentro do Congresso Nacional. Então, foi apontado, foi apresentado pela então deputada Laura Carneiro, que era aqui do Rio, inclusive, um projeto de lei e esse projeto foi aprovado em 2018 na Câmara dos Deputados e hoje ele se encontra lá no Senado Federal. A ZENAI de Maia, que é a relatora. E ele não trata apenas de estender o prazo para que os estados, os municípios, o DF e a própria União garantam a construção de bibliotecas escolares, de bibliotecas nas escolas, mas também ele vincula essa data à Política Nacional de Educação, que vence dia 25 de junho de 2024. Então, em tese, nós teríamos, os prefeitos, os estados e municípios, teriam até 2024 para construir, para efetivar essa lei. Além disso, ela amplia a perspectiva da biblioteca escolar. A biblioteca escolar, por exemplo, na Lei 12.244, ela se define apenas como um espaço de livros, um livro por aluno. Nesse projeto da Laura Carneiro, que foi aprovado terminativamente na Câmara e que está no Senado com a senadora, para apresentação do relatório, se vincula a missão da biblioteca à missão pedagógica, o que é muito interessante. A biblioteca não é apenas um espaço onde se tem livros para tomar emprestado. Mas ela tem uma missão pedagógica. Ela tem que dar resultados lá na prova do mestral semestral dos alunos. Isso é maravilhoso. E também se cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Como é uma fala introdutória, acho que já falei por mais de 15 minutos, adeus. Apenas para deixar um pouco de sabor na boca dos senhores, para que amanhã nós possamos discutir a respeito dessas questões. Mais uma vez, eu concordo com a Alpina, nós temos o que celebrar, sim. Nós abraçamos uma profissão regulamentada, apesar dos pesares. Eu acredito que há muitos colegas aqui que estão desempregados, mas, apesar disso, há uma situação ainda muito vantajosa em relação à maioria das profissões. Nós temos alguns desafios, esses desafios serão enfrentados. O Conselho Federal de Biblioteconomia, juntamente com os regionais, tem feito um trabalho valoroso. eu também tenho uma missão, eu acho, de se criar um certo desejo dos bibliotecários, dos colegas bibliotecários de se candidatarem. Este é um ano para os regionais, para nós escolhermos os nossos conselheiros regionais. E é lamentável também, eu, além de pagar anuidade do CRB, eu sou advogado, então eu pago a OAB também. Lá na OAB existe um movimento quando todo mundo quer ajudar, quer ser das comissões. O regional, não. Evidentemente, cada um, é muito complicado fazer esse tipo de comparação, é sempre muito injusta, mas é muito triste quando a gente observa que normalmente os regionais você só tem chapa única, você não consegue montar duas chapas. Ou seja, por que esse nível tão grande de exigência de que os conselhos atuem, de que os conselhos trabalhem, de que garantam visibilidade, que trabalhem no Congresso Nacional, que façam, que refaçam, que garantam a efetivação da Lei 12.244, da Política Nacional do Livro, que garanta fundos, e se os colegas não atuam? É muito estranho isso. Então, me parece uma relação um pouco esquizofrênica com a profissão. Então, é necessário alcançar um certo nível de maturidade, um certo patamar de maturidade, para que a profissão também amadureça. Embora o momento não seja um dos melhores, mas é um momento de esperança, sim. E a esperança começa exatamente no processo de eleição dos regionais. Ano que vem, nós teremos os federais idênticos. Nós precisamos de colegas do Rio de Janeiro no federal. O Rio de Janeiro, historicamente, teve um papel muito importante na consolidação da biblioteconomia, e mais do que da biblioteconomia, dos direitos e garantias fundamentais, como de leitura, da democratização, direta já, tudo isso. Nós precisamos de bibliotecários politizados, é diferente de bibliotecários politizados e militantes, não significa necessariamente que a gente não precise dos dois, mas bibliotecários que consigam, por exemplo, sentar à mesa com qualquer presidente da república e com qualquer governador e que defenda as políticas públicas em prol do livro e da biblioteca. Bem, mais uma vez eu quero agradecer a Alpuna, a Ana, a Vivi, pelo convite, e a gente se vê amanhã lá no Museu de Arte do Rio. Não é isso? Obrigado. Obrigada, Christian. Antes de passar a palavra, eu gostaria de lembrar que hoje, dia 12 de março, é dia do Baixos Tigre, do centenário de nascimento, que foi um grande jornalista, um dos primeiros bibliotecários com carteirinha mesmo, e que nós, aqui na Casa de Rui, nós temos o arquivo, dentro do Arquivo Museu de Literatura Brasileira, ele é um dos fundos. Então, essa questão da memória, essa questão dessa atenção que a gente tem que ter com bibliotecas, arquivos, museus, é uma prova. Quer dizer, nesse momento, a Casa de Rui Barbosa, ela continua na sua luta de preservação da memória, que é fundamental. quando a gente fala em bibliotecas, em problemas, desafios, a gente tem que lembrar que a biblioteca é uma das instituições mais antigas que tem. A biblioteca surge há mais ou menos uns 4.500 anos atrás, e ela é uma instituição que vem enfrentando diversos desafios, e nem por isso ela perde a sua significação e a sua importância. Ela vai, na verdade, aderindo outros papéis fundamentais conforme a sociedade vai se organizando. Quer dizer, a sociedade, nesse momento, exige um outro tipo de aporte, mas a função dela sempre será a preservação e a organização dos acervos. Numa plaquinha, voltando, eu gosto muito de história antiga, então, não adianta, o meu referencial é antigo. Uma plaquinha numa biblioteca suméria, ela coloca como a biblioteca, ela é ordenadora do universo, e nós somos os ordenadores do universo. Então, esse papel jamais será retirado da gente. Enquanto existir acervo, e vai existir, nós estaremos aqui para organizar, para tratar e para divulgar. A maneira que a sociedade se comporta é diferente, os suportes são diferentes, mas a nossa missão é a mesma. é possibilitar os contemporâneos e acesso e legar para o futuro uma história da humanidade. Nós somos, na verdade, um preservador da história da civilização. Então, esse papel, que é um papel muito maior do que ficar discutindo coisas pequenas, a gente tem que pensar que é um papel lindo, altruísta, belíssimo, e que nós temos a chance, nesse momento, de participar. E vamos participar ativamente, porque esse legado é um legado de milênios. Então, eu agradeço a todos, dissolvo a mesa, muito obrigada a todos, Alpina, Christian, Vivian, e chamo para compor, então, a mesa dos nossos dois convidados, Gustavo Saldanha e Cláudio Ribeiro. Enquanto eles estão chegando, eu já vou lendo a biografia deles. O Gustavo Saldanha, ele investiga o domínio de estudos de filosofia e da epistemologia da informação e dos conceitos fundamentais no campo informacional no âmbito das investigações epistemológicas e historiográficas da ciência da informação, da documentação, da biografia, da bibliologia e da biblioteconomia. Seus projetos giram em torno das questões inerentes à filosofia, à linguagem e à organização de saberes. Possui graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em filosofia medieval pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro, mestrado em ciência da informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em ciência da informação pelo IBICT, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizou o estado pódio doutoral na Universidade de Toulouse, pesquisadora adjunto do IBICT e professora adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. É líder do grupo de pesquisa S.Liber, filosofia, linguagem e organização dos saberes e atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em ciência da informação IBICT, UFRJ. Passo a palavra para Gustavo, passo a palavra para Gustavo, agradecendo desde já. a sua participação sempre muito solidária com a Casa de Rui Barbosa. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Vamos lá. Então, agradecer muitíssimo mais uma vez a Fundação Casa de Rui pelo convite, diretamente a Ana Lígia e a equipe organizadora para as instituições, a DART, o Conselho Federal, o Conselho Regional, dos nomes de Christian, Viviane, Alpina, a própria Denise, e me colocar aqui diante do desafio lançado pelo convite para trabalhar com desafios, perspectivas e possibilidades de atuação do profissional bibliotecário e o título do evento. Eu sempre coloco um pouco de um lugar de fala para não mentir tanto relacionado de fato àquilo que eu estou pesquisando e à tejetória que me traz até essa mesa, mas com a apresentação eu devo passar mais rápido, mas a proposta está diretamente ligada a essa tejetória. Falar sobre o bibliotecário, linguagem, ciência e sociedade para mim é o caminho escolhido para atender ao debate sobre a atuação do bibliotecário hoje. Eu liguei o meu cronômetro aqui, já me perdi nele, para que eu não fale também por horas e horas e sinta à vontade, assim como em sala de aula. Tenho alunos aqui, agradeço demais a presença dos alunos e alunos que aqui estão, e eles sabem que normalmente a aula são quatro horas de fala sequencial, então tenho que me segurar. Mas vamos lá. Então, um pouco do percurso das ideias que eu gostaria de trabalhar com vocês, pulando esse lugar de fala, é trabalhar o bibliotecário como um artífice da linguagem, um artífice do conhecimento, da sociedade, para chegarmos diretamente a uma discussão política, como foi colocado ao término da fala de Christian, o bibliotecário dentro do âmbito social, como pensador social, e o seu papel numa sociedade, principalmente naquelas sociedades que tendem a contestar o papel da democracia e das suas principais instituições democráticas. A biblioteca está no centro desse movimento. Então, eu vou pular aqui essa apresentação rápida, as dimensões centrais do que eu estudo também foi colocado pela Ana Lígia, e já vou direto para o percurso que eu escolhi. Para cada um dos movimentos, linguagem, ciência, sociedade, eu escolhi um caminho filosófico ligado à tejetória de pesquisa e à tejetória de participação em sala de aula, porque a prática didática me ensina muito mais do que a prática de pesquisa, isso eu sempre tive certeza. E, na verdade, há uma retoalimentação permanente, eu busco, na prática de pesquisa, justamente responder pelas demandas que a sala de aula nos aposenta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre linguagem, sobre conhecimento e sobre sociedade, a partir do nosso ponto de vista, porque é a minha busca permanente como docente e como pesquisador. Afinal de contas, o que nós, bibliotecários, fazemos como sujeitos epistêmicos, sociais e seres humanos do ponto de vista aristotélico, que é o momento, todo momento que eu falar o contexto sujeito, eu estou falando pela via aristotélica, ou seja, um animal dotado de fala, um animal que está na pólis e, por isso, ele fala. Se ele não falar, ele não está na pólis. Esse animal dotado de fala, ele deve incluir, não do ponto de vista da Grécia Antiga, mas do ponto de vista do nosso sonho, da nossa utopia democrática e moderna, ele deve incluir todos e todas e todes. Na medida em que, nessa visão desse sujeito que fala na Grécia Antiga, elementos, sujeitos como, por nós hoje reconhecidos, como escravizados, não tinham direito à fala, logo, não eram animais. Animais de fala, eram animais excluídos excluídos desse reino de direitos sociais. Para cada um desses movimentos de hoje aqui colocados, eu puxo um bibliotecário. Para, então, debater vida-obra é um exercício que eu trabalho muito via história de vida, via o método de história de vida, com aporte de história oral em sala de aula. Alunos que aqui estão foram objeto desse exercício. Colegas docentes que aqui estão também participam desse exercício dos meus 10 anos de Unirio e 7 anos de Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. Escutar a vida de cada bibliotecário em formação para entender o que ele fará junto da nossa história de vida docentes ao longo da sua trajetória. Então, por isso, a gente tem aqui um método biográfico também. Vamos passar um pouco pela biografia de três personagens. Os três personagens escolhidos não são aleatórios. Primeiro, por uma curiosidade minha de pesquisador. Faz parte de uma trajetória de pesquisa dos últimos anos. E, como eu disse na abertura, a gente precisa falar, não mentir, falar do que está pesquisando, do que está permanentemente investigando. Eles estão ligados a um respaldo de prestação de contas. Eu investiguei isso nos últimos anos, não só com financiamento público direto, o meu salário, o meu dever como professor universitário e pesquisador do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação, mas também com financiamento de aportes de pesquisador, financiamento do CNPQ, CAPS, FAPERG. Então, esses personagens também estão ligados a uma arbitrariedade das escolhas de pesquisa. São eles, Emanuele Tesauro, Gabriel Penhor e Nicolá Rubalquim. Mas aí vem uma outra justificativa do porquê trabalhar com essas figuras aqui com vocês e também que justifica a minha escolha de estudá-los. A pouca ou quase inexistente abordagem de investigação sobre essas figuras na formação curricular em biblioteconomia. E, em certa medida, isso responde pelo debate final na relação entre o bibliotecário, pesquisador, pesquisador social e ator na pólis, um ator político, um ator que fala e que logo deve se envolver com as N questões que estão no nosso cotidiano, como já colocado aqui na nossa mesa de abertura. Primeiramente, então, eu destaco o Emanuele Tesauro, a partir da lógica do artífice da linguagem. Artífice aqui, eu estou trabalhando diretamente com um discurso que vem do contexto do Renascimento, com aquele que manipula diretamente o olhar sobre a realidade sensível ou sobre o mundo, assim como nós materialmente o concebemos. e ele o manipula para transformá-lo. É o início de um movimento de retomada amplamente estudado por nós do Renascimento, de contato com a matéria e de não abandono em momento algum. Isso aconteceu muito, pelo contrário, a gente vive hoje os dilemas de uma nova relação conflituosa, como sempre, com o sagrado, mas de repensar o papel do sagrado. Esse repensar está ligado diretamente a esse personagem do nosso campo, Emanuele Tesauro. Mas, antes de chegar diretamente a ele e a sua silhueta, eu gostaria de destacar o papel do bibliotecário dentro da filosofia da linguagem. Eu tenho uma hipótese em alguns momentos vista como insana na minha trajetória de formação em biblioteconomia, graduação, mestrado e doutorado dentro do nosso campo, que nós fomos derivados de um pressuposto filosófico da linguagem. Esse pressuposto está ligado mais à ideia de uma hipótese retórico-filológica. Na verdade, ela é muito facilmente comprovada do ponto de vista, por exemplo, do método biográfico. Quando investigamos perfis biográficos, a Ana Lígia comentou aqui exemplos de bibliotecas de Alexandria, existe uma correlação direta, uma confusão entre a prática do gramáticos ou do filólogo da antiguidade, se assim pudéssemos considerar hoje na modernidade o nome não existente, o termo filologia, mais aquele que atua dentro das bibliotecas. Quando o Renascimento retoma esses pressupostos da antiguidade, a gente, em geral, chamará esse bibliotecário, esse sujeito da polis do Bibillon de erudito, para falar de um modo mais genérico na sua relação com o portento da leitura e da proximidade ou do saber falar sobre o conteúdo dos livros. Um outro termo presente, muito comum, nesse contexto, mas que é muito distinto do ponto de vista de uma raiz não terminológica, mas de uma raiz sociolinguística, é o termo humanista, mas que na sua origem não tem uma relação ligada com erudição, ele vai ter uma relação ligada simplesmente com o mundo secular. Humanista é aquela figura que não está dentro da universidade eclesiástica com uma formação para tal. Ele é humanista porque ele é sabedor de determinado tipo de conhecimento e também peça serviços diretos ou indiretos à universidade que tinha toda uma égide de origem católico-romana nesse contexto com uma formação estrutural árabe. O legado é todo ele, o modelo da escola árabe vindo com a tradução aristotélica na virada do primeiro milênio, do que nós, ocidentais, chamamos de era comum. Pois bem, essa hipótese retórico-filológica coloca uma possível divisão, toda a dicotomia é falha numa medida em que a gente pega um caso, pega uma abordagem, mas ela é uma hipótese dicotômica com a qual eu tebalhei durante a TVC de mestrado e doutorado é uma divisão clássica que fica mais translústria do século XX entre o neopositivismo e a pragmática. Isso é uma abordagem muito contemporânea. Mas elas são justamente, e talvez com o colega Cláudio, onde a gente possa debater ao final com dúvidas com vocês, é justamente o que mais talvez seja premente no debate hoje, por exemplo, sobre fake news, sobre as mentiras espalhadas pela internet, sobre o poder que nós temos de emancipação, de autonomia, de luta social a partir das redes sociais e o poder que as redes sociais têm em sua origem e em sua construção até o momento de alienação, que é o que o Christian também destacou para a gente. Na verdade, nós estamos muito mais próximos de fato, sempre, desde o momento em que as redes sociais apareceram, desse modelo de poder opressor via rede social do que o contrário. Aliás, eu saí do Facebook também esse mês por questões, como o Christian falou, não sei como vocês estão, o fluxo de ida e volta, mas realmente a busca pelo equilíbrio é necessária nessas movimentações cibernéticas nossas. O neopositivismo acredita que a linguagem é única e que a gente pode resolver todos os problemas da linguagem com um só sistema. Nós, bibliotecários, normalmente, sempre acreditamos nisso. Se fizéssemos uma história da bibliotecâmia a partir apenas dos mitos de fundação ocidental, sejam eles de origem filosófica ou grego, sejam eles de origem latina, se a gente pega qualquer um deles, o neopositivismo que reacende só no século XX a partir da escola de Viena nos anos 1930, inspirados pelo primeiro Wittgenstein ou a primeira óbia do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, chamado Atatado Lógico-Filosófico, desde, por exemplo, do mito da caverna quando interpretado pela filosofia da linguagem ou o mito da deriva das línguas bíblico. Nós estamos sempre preocupados com uma linguagem geral. o princípio catalográfico, a história da catalogação, os princípios de classificações universais buscam uma metalinguagem universal. Nós acreditamos tanto nisso que o neopositivismo deu tão certo e foi tão vitorioso que a internet existe. Não existe nenhuma possibilidade da internet existir sem neopositivismo. Alguém pode falar assim, eu sou contra esse modelo de uma visão única de linguagem universal. Não importa. A gente manda um e-mail e sai de um ponto do planeta e vai para o outro porque o neopositivismo venceu. E é justamente por isso que os riscos de opressão são absolutamente visíveis. Porque, na verdade, alguém está controlando a máquina que faz a linguagem universal se movimentar. Por sua vez, se a gente trabalhasse com essa dicotomia extremamente exagerada, mas que resolve algumas questões de ordem discursiva para o debate, a abordagem pragmática que vem de uma origem em parte estadunidense, principalmente com o Peirce, mas que tem N linhas no mundo todo espalhadas, principalmente quando a gente olha para o lado europeu pela via italiana, nós temos uma abordagem que parte justamente do significado enquanto uso. Se o significado se dá enquanto uso, não existe uma linguagem universal. E, quando a gente pega a trajetória dos nossos instrumentos e das piáticas de vida econômica, estudo de usuários, serviço de referência, indexação, nós começamos a perceber que há uma virada não dos anos 90, como, em geral, nós costumamos dizer em algumas narrativas de construção do nosso campo, mas de N personagens, e eu vou mostrar alguns deles para vocês, e para mim o primeiro deles já propôs a solução, o primeiro não no sentido do original, o mito de pioneirismo, mas uma das figuras mais importantes do nosso campo, que é demonstrar que a solução da língua universal nunca vai ser a melhor e nem a pragmática, mas que é uma combinação de ambas, que é a junção de um tipo de leitura distotérica com outra leitura distotérica, o mesmo personagem, por alguns reconhecidos, principalmente por Tomás de Aquino, como o filósofo, o maior de todos os tempos, a distóteles. Essa hipótese nos une, então, dentro de uma tradição retórica, o poder da linguagem como forma de movimentar o mundo, normalmente nós temos uma preguiça e, ao mesmo tempo, uma ojeriza com o termo retórica. Nós, modernos, pós-renascentistas, construímos isso. Na verdade, o século XVIII consolida o ódio à retórica, porque é um século de determinação de um modelo metodológico que é uma antítese que leva ao modelo científico moderno. Mas, na verdade, a retórica é a mãe não só da educação. Não existe teoria educacional sem a retórica. Os chamados sofistas são justamente os pais de um princípio epistemológico da retórica, da educação, a invenção da prática pedagógica e é o princípio democrático básico. A gente precisa aprender a falar para poder participar da democracia. A gente precisa ter o direito de fala e o saber falar e o saber convencer e aí tudo que é mal na retórica na democracia se torna extremamente necessário. Em certa medida, em algumas linhas de comentadores, esse é o grande embate entre uma teoria mórfica platônica e uma teoria ilemórfica de origem aristotélica. O Aristóteles vai colocar a linguagem de volta para dentro da filosofia e vai dizer que sem a linguagem não existiria, por exemplo, a lógica que é a estrutura básica de um futuro pensamento que vai ser a base filosófica da internet que é o neopositivismo. se a gente pensar de uma maneira muito aplicada, por exemplo, o grande modelo moderno de biblioteca que nós temos, que é a Biblioteca Nacional, fundadora do pensamento moderno da biblioteca econômica, inexistente até então, até a modernidade, não existe o termo, a prática e o modo, a missão, como nós conhecemos de Biblioteca Nacional, até 1695, quando aparece a Biblioteca Nacional de Paris, lembrando que as Bibliotecas Nacionais recebiam normalmente o nome do município, inicialmente, como a nossa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro no primeiro momento. Se a gente pensar só nesse princípio prático, as Bibliotecas Nacionais guardam prioritariamente e ainda hoje conservam um princípio cultural agudo. O termo agudo já é do nosso personagem, Emanuele Tesauro. O que é esse princípio agudo? A gente está muito preocupado diretamente na Biblioteca Nacional com aquilo que toca diretamente a alma do nosso povo para inventar artificialmente a sua cultura. Não existia França, não existia Inglaterra, não existia Brasil há mil anos atrás. Mas nós necessitamos, através de algumas arbitrariedades, também conhecidas como massacres, na modernidade, inventar essa cultura e afirmar que existe o povo francês e, a partir dali, é o povo espanhol. A Biblioteca Nacional, como eu falo muito em sala, virou uma máquina de invenção cultural. Essa máquina artificial que estabelece demarcações geográfico-linguísticas para, então, lutar por essa construção. Quando ela começa essa luta, ela começa justamente naquilo que há de mais agudo, na literatura, naquilo que revela diretamente o espírito de um povo. Então, historicamente, as bibliotecas jornais têm uma dificuldade de guardar, por exemplo, textos técnicos científicos. Isso sempre vai ficar à margem dos primeiros movimentos das bibliotecas jornais quando a gente vê a formação das coleções reais, primeiramente com as famílias e depois com as bibliotecas nacionais. Por que a literatura é tão importante para uma biblioteca nacional? Literatura no sentido ficcional, como nós, modernos, contemporâneos chamamos. Por que ela guarda esse espírito? E aí a gente volta a um princípio retórico-filológico, e agora oriando mais para a história da filologia. A tentativa de compreender a história das línguas não pela língua, mas pela cultura depositada através dos textos antigos. Esse filólogo que vai se confundir N vezes com o bibliotecário, como o caso de Bassos Tigre, então vários dos chamados bibliotecários de formação do nosso pensamento serão confundidos com o termo genérico erudito, mas muitas vezes eles são filólogos que atuam no mundo do escrito, no mundo da escrita, no mundo da linguagem, e buscam ali, primeiro reconhecem que ali está o poder de construção do espírito de um povo, usando diretamente uma noção romântica de fundo germânico, de espírito do povo, de formação da cultura, e essa hipótese, para mim, é uma hipótese de fundação moderna do pensamento biblioteconômico. Ela tem raízes em vários manuais nossos de formação. A gente vê isso nas traduções do Edsoneri, nas interpretações dele na missão do bibliotecário, Cortegh e Arce, em outros pressupostos. Mas o fato é que, independentemente da hipótese e dessas vias da filosofia da linguagem, nós temos um modo singular, sistemático, desde o século XVI, e eu vou falar isso um pouco com o Gabriel Penhor, de pensar e de aplicar a linguagem. Eu falei 17 minutos do primeiro slide, então essa é uma tradição minha, eu não consegui sair dele. Então eu acho que não vai dar, mas nós vamos caminhar. Então esse é Emmanuel Tesauro, e é curioso, depois eu comento com vocês um pouco da tradição de estudos tesaurianos que nós fundamos na parceria IBICT, Unirio e com outros colegas do país. Muitas pessoas me perguntam, Gustavo, mas o tesauro é o que dá nome ao instrumento? Boa pergunta, até hoje eu não sei. Porque a ciência trabalha fundamentalmente com o óbvio, uma coisa solta cai no espaço. Mas como eu posso explicar isso? Do ponto de vista das ciências sociais, também, muitas vezes, a gente vê um objeto de estudo, às vezes até muito tímido nas seleções de mestrado, de doutorado, eu atuei já na Unirio, no IBICT, nos processos seletivos, e um aluno não está acreditando tanto porque ele acredita ser muito óbvio o objeto de estudo que ele está a apresentar. Não, na verdade, a gente estuda muitas vezes é o óbvio mesmo para comprová-lo, descrevê-lo e sistematizá-lo. Não há nada que comprove que Tesauro tem a ver com o Tesauro, um instrumento. E há absolutamente uma certeza de que tem tudo a ver. E a gente pode debater isso aqui com vocês e eu vou demonstrar alguns passos. Mas, fundamentalmente, Emmanuel de Tesauro está, então, numa virada de um contexto extremamente importante para a noção de cientificidade moderna. A gente pode dizer que é entre esses três sectos até o XVIII que a noção de ciência moderna é fundada e nós temos uma epistemologia barroca que a gente pode traduzir pela busca do que há de mais exagerado nas hipóteses de tentativa de compreensão do mundo até aquele momento, levando para o contexto ainda marcado pela égide católico-romana bem restrita. Essa epistemologia nos leva à ideia de que é possível olhar para o mundo físico ou a realidade sensível, aquilo que os cinco sentidos humanos podem tocar, principalmente a visão, já nesse momento. Nós começamos a abandonar definitivamente a audição como principal sentido da razão e a visão como grande sentido passa a ser fundamental e a tradição barroca coloca a capacidade de buscar essa visão no exagero e naquilo que a imagem da audição não atentava que é a figura retórica como sua principal marca. A noção de imagem pensada através da retórica é uma noção que já tinha dois mil anos. As imagens, as figuras de linguagem que permitem com que nós possamos ver aquilo que não está diante de nós. Então, uma noção de imagem não é o desenho que eu estou a ver, não é o quadro, é a imagem que a mente forma e que tem, por exemplo, do princípio kantiano de esquema uma estrutura fundamental da formação do pensamento moderno. O esquema mental que faz com que a gente estabeleça uma forma, por exemplo, de estrutura de síntese para o pensamento. O Tesauro escreve a luneta ou, uma outra introdução, o telescópio aristotélico, que é a principal obra do seu pensamento, além de em outros trabalhos, mas para a nossa interpretação do campo econômico e para a pergunta da relação entre Tesauro, um sujeito, histórico e um instrumento chamado Tesauro, normalmente datado do século XIX, mas, basicamente, o que o Emanuel Tesauro busca ali? Estabelecer um índice categórico. Então, já tem muita relação com a indexação e com um futuro de instrumentos doobiado, que seria o Tesauro. Esse índice categórico nada mais é do que a busca por identificar a capacidade que a linguagem tem de revelar conhecimento, de revelar um mundo ou imagens de mundo que a gente não identificou ainda. Estabelece ali uma teoria do conceito ou presunção e não do concept em inglês que estrutura a nossa teoria clássica de desenvolvimento de Tesauro a partir de Dauber, teoria do conceito, e essa teoria basicamente aponta para o seguinte, existe uma ingeosidade ou uma forma de construir um mundo que só se dá a partir da linguagem. Essa hipótese não é nada original, isso é Aristóteles falando sobre a república de Platão. A república está abandonando pela lógica a capacidade que nós temos de melhorar a própria república e essa capacidade só se dá a partir da deliberação. Essa deliberação é de fundo retórico-jurídica. Ela precisa ter um outro modo que não um modo lógico. O Tesauro estabelece a reunião de Aristóteles do Organon. Normalmente, o nosso principal Aristóteles interpretado do pensamento biblioteconômico com Aristóteles da retórica e o Aristóteles do livro poético, da poiesis ou da criação. Poiesis traduzido diretamente como criação. E também da criação poética como nós modernos tomamos. Logo, mais uma vez, a hipótese retórica-filológica, a criação da poiesis no sentido literário, no sentido da busca pelo espírito contemporâneo de cada cultura. A agudeza como conceito antropológico se torna o conceito central para a parte dos comentadores, principalmente italianos, contemporâneos, como o caso de um comentador muito importante chamado Proctor, dos anos 70, leitor de Emanuele Tesauro. O que é a agudeza? É quando a gente faz uma piada preconceituosa ou não e chegamos diretamente naquilo que fere. Através dos princípios de agudeza hoje, usados ou não pelo ponto de vista tesauriano, nós conseguimos identificar N problemas, por exemplo, da produção de fake news na sociedade. É justamente através da imensa camada retórica que é a que nos une e nos separa principalmente da web por sob a camada positivista lógica, que é a camada cabeada e da estrutura lógica que nós podemos interpretar a nossa realidade social e mesmo as máquinas. As principais máquinas produzidas para tentar entender e a inteligência artificial hoje, ela tem que ter uma estrutura verbal, uma estrutura retórica muito mais ágil do que a estrutura lógica, porque senão ela não consegue entender o mundo produzido verbalmente. Emanuele Tesauro havia percebido isso na virada dos 16 para o 17. Principalmente ao longo do século 17 ele estabeleceu essa teoria. como que a gente poderia usar Emanuele Tesauro hoje? Nós usamos muito para interpretar os discursos de ódio a partir da data do mesmo dia, a primeira madrugada da morte de Marielle Franco. Nós fizemos estudos, eu vou mostrar um pouquinho da trajetória, e a partir desse grupo de estudos tesaurianos aqui no Rio de Janeiro, nós começamos a demonstrar como que esse método da verdade, diferentemente de boa parte de uma teoria do final dos anos 80 e dos anos 90, que vem pela computação, que são os métodos de fundo ontológico, o tesauro havia pelo fundo logológico, pelo via do discurso, antecipado isso para o nosso discurso. Se tesauro tem ou não a ver com o discurso, com o instrumento, o tesauro, a linguagem documentária de fundo analógico que permite relações hierárquicas e correlações, as bases relacionais de termos, não importa. Na verdade, a ideia é que ele foi muito além disso, se pudermos interpretar essa abordagem. Do ponto de vista do artífice do conhecimento, e eu vou acelerar porque eu falei demais do tesauro, nós temos uma relação direta entre psicologia e biblioteconomia. Em outras medidas, o bibliocentrismo ou a invenção da modernidade, ela é, de fato, sem uma sombra de dúvidas, uma invenção bibliográfica. A gente pode pegar N autores da sociologia do livro, da antropologia da leitura, da filosofia da linguagem, da história das bibliotecas. E, por exemplo, podemos sintetizar em um já citado aqui na mesa, que é o Humberto Eco, que navega um pouco por todos esses caminhos, chegando principalmente ao universo semiótico da filosofia da linguagem. Não é possível interpretar o nascimento da ciência porque não é possível interpretar o nascimento das ordens protestantes, porque não é possível interpretar o movimento da reforma protestante sem o movimento da revolução tecnológica bibliográfica ou galáxia gutembergiana, com a citação de McLuhan. Logo, a modernidade tem, dentre as suas interpretações de uma sociologia histórica ou de uma história do pensamento social da sua formação, como uma invenção, ela é também uma invenção bibliográfica. Então, há todo um caminho que a gente trilha de transformações que não seriam permitidas sem aquela que seria a base da revolução industrial do século XVIII, 300 anos antes, que é a invenção da prensa gutembergiana, ou a adaptação da pensagem da universaria para a pensagem de tipos móveis. A partir daí, há uma imperia, uma prática de pensar impulsionada pelo metaforismo bibliológico. Nós começamos a pensar as relações diretas, por exemplo, o mito da tábula rasa, já presente na antiguidade, se torna praticamente uma forma de pensar a ciência moderna. O mito da tábula rasa é que nossa mente está absolutamente em branco como um papel e nós vamos imprimir conhecimento ao longo da nossa formação. Esse mito é fundamental, por exemplo, para toda a história do cognitivismo do pensamento biblioteconômico. E ele é teorizado. Obrigado, Ana Jair. E ele é teorizado como tal. O bibliotecário é responsável por transferir, por levar esse conhecimento e ampliar a capacidade da máquina pensante reproduzi-lo e utilizá-lo. Essa grande selva bibliográfica é a base da construção moderna. E ela vai ser interpretada, por exemplo, pelo personagem Gabriel Penhaut. O destaque do Penhaut, eu já comentei em outras oportunidades, ele está, então, na virada do século XVIII pelo XIX. Ele é um filósofo revolucionário liberal. Ele está num contexto da Revolução Francesa. Ele será expulso e depois retornará à França por conta dos movimentos revolucionários. E, basicamente, o que ele estabelece é um grande dicionário, dicionário sistemático de bibliologia, ou dicionário résoné de bibliologia, na busca pela compreensão de como esse dicionário, eu sempre dou destaque por conta da necessidade de busca de fundamentação do nosso campo e a ausência de uma reflexão sobre isso, é um dicionário, é um destaque numérico, é um dicionário de 1.200 páginas com mais o exército de 300. Então, a gente está falando de uma obra de 1.500 páginas produzida especificamente em 1802 e que fala sobre a história de um campo, o nosso campo, sobre o termo bibliologia. Esse campo já tem 300 anos, segundo ele, ainda não sistematizado e, por isso, ele usa um método típico da modernidade, que é o método dicionário que representa diretamente o princípio científico de fundo cartesiano, verbete e excepção, com sinal de igual. Eu tenho aqui o espelhamento, a igualdade e a verdade representada através de um método que tem uma origem linguística. O método dicionário, muito debatido pela filosofia da linguagem do Humberto Eco, contraposto com o método enciclopédico, mas o método dicionário é o método típico da modernidade. Nós, bibliotecários especializados, quando atuamos diretamente, buscamos os glossários, as terminologias especializadas e ali estamos diretamente envolvidos com essa busca desse espelhamento. Nesse dicionário, o Gabriel Penhu, eu tenho uma publicação específica só sobre isso, ele lista mais de 30 sistemas bibliográficos, já existentes muito antes do final do século 19, quando aparece, por exemplo, a classificação decimal de Dewey. E ali a gente vai vendo como que esses sistemas, para além de um pensamento bibliográfico, ou seja, como o mundo bibliográfico, bibliológico, constrói a modernidade, esses sistemas já diziam para a gente quais ciências existiam e quais ciências guerreavam para ganhar existência, logo aparecer nos sistemas bibliográficos. Mas o mais importante, para mim, não é a lista de sistemas deles, ainda que seja um manancial de estudo fantástico. É o verbete mais longo do dicionário, totalmente acessível hoje na GALICAR para investigações e downloads. O mais interessante é o uso da palavra sistema. ele correlaciona diretamente todo um princípio de sistematização do conhecimento a partir do discurso epistemológico da época, da virada do século XVIII e XIX. E o pensamento dele é um pensamento de fundo epistemológico, ele está dizendo que nós somos ciência, ele apresenta o seu discurso epistemológico na abertura do dicionário e, então, coloca, nesse momento, a demanda da cientificidade bibliotecária. Então, do nosso universo, da capacidade bibliotecária de saber o impacto e o poder da linguagem no mundo, nós passamos também a nos compreender como cientistas. Nós somos tão cientistas, nós somos tão responsáveis pela construção do conhecimento segundo os preceitos modernos como qualquer outra área do conhecimento. E, por fim, eu caminho com vocês a partir de uma outra visão biográfica com o artífice da sociedade, que é pensar diretamente a biblioteconomia como revolução social. Ou seja, dada a transformação do mundo liberal, dada a necessária como colocada por Karl Marx, passar a revolução burguesa para que nós pudéssemos, então, compreender o afastamento do universo medieval e totalmente cercado por um domínio teocrático, nós temos a possibilidade de reconhecer os dilemas colocados pelo mundo da urbis ou pelo mundo dos burgos ou pelo mundo de nós que vivemos amontoados em grandes centros urbanos. Então, os problemas que se multiplicam na urbis, como a fome, a miséria, os preconceitos, a opressão, eles passam a ser o objeto direto do pensamento biblioteconômico também. E isso não vai ser tardio, a gente não vai passar a observar isso por conta dos objetivos da IFLA-ONU para 2030. Nós temos esse ponto de vista liberal extremamente fundamental, mas vamos ter o discurso social já bem constituído muito antes. os métodos biblioteconômicos começam a ser desenvolvidos a partir de uma visão não somente para o acesso, para a preservação e para a mediação. Nós temos um outro modelo de produção metodológica a partir de uma figura chamada Nicolás Rubalcini e um debate sobre o papel da alienação. Nicolás Rubalcini, eu uso aqui a tensa de interação de ordem francesa porque a obra que eu consulto teve a sua primeira edição não russa, mas na França, porque o personagem em questão será expulso pelo Kizar justamente por ter ideias revolucionárias socialistas. Não tinha nada de socialismo, era só educação das massas. Só isso. Todo mundo tem direito a ler, todo mundo tem direito a aprender. Na verdade, essas primeiras ideias sobalquinianas são de fundo liberal, mas com um claro viés de que, a partir do momento que nós temos um movimento liberal, urbano, de exclusão, de exploração, de oposição, o ponto de vista dele começa a debater os limites do desenvolvimento do liberalismo no mundo. A gente está falando de um personagem da virada do século XIX para o XX. Então, Rubalcini propõe, a partir do teatado de bibliopsicologia, considerado por Paulo Otlet como o primeiro teatado científico do nosso campo de 1922. Esse teatado é dedicado a Paulo Otlet. Eles se tornam amigos a partir do momento que o Otlet reconhece. E existe uma linha de interpretação francesa. Eu tive a oportunidade justamente de falar em quatro lugares. Toulouse, UFMG, Ibix, UFJ e Fundação Cajur Barbosa, convite no ano passado. É justamente uma linha de interpretação dos últimos 50 anos, do maio de 1968 até 2016, liderada por Robert Chival, que vai interpretar o papel desta obra metodológica como o primeiro de fato manual metodológico de cientificidade do nosso campo, o que faz de fato o bibliotecário cientista, porque ali se desenvolve uma ampla ideia da biblioteca como um laboratório de transformação social a partir da pesquisa, a pesquisa principalmente com o leitor, ou seja, como o sujeito que atende pelo mundo bibliográfico pode ser transformado e transforma o mundo à sua realidade, ao entorno, e, ao mesmo tempo, o papel do discurso do bibliotecário dentro do seu próprio tempo, esse debate do bibliotecário com a sua contextualidade. A partir daí, a obra de Rubalquini, retirada da sua inspeção metodológica direta, ela se torna, o método pelo método, ela se torna uma obra de política diretamente na formação do bibliotecário. Em mais de um momento, o Rubalquini atesta, em 1922, que, até o momento, nós não conseguimos entender ainda, e o seu método buscaria isso em 1922, lembrando, do ponto de vista biográfico, que o método é desenvolvido desde o final do século XIX, Rubalquini é filho de uma bibliotecária, e ele começa a fazer anotações, assim como o Ranganato fez quando rodou as bibliotecas, principalmente do mundo do Reino Unido, como um estagiário de formação de base e de estágio pós-doutoral, porque fazia pesquisa e fazia prática também, ele começa a anotar os princípios do dia a dia dos leitores interpretados no mundo social. Eles saem daqui e vão para onde? O próprio João do Rio, no Rio de Janeiro, tem crônicas que dão a entender, do ponto de vista da nossa singularidade, um pouco, o cotidiano quando a Biblioteca Nacional era ali no passeio, aqui no Rio de Janeiro. E, em mais de um momento, na obra, a bibliopsicologia, o Rubalquini fala, nós ainda não conseguimos entender que o bibliotecário é um fator de mudança na política mundial. E ele diz diretamente, nós precisamos colaborar para o fim da opressão. Os termos clássicos de movimentos, de lutas sociais, estão presentes principalmente na abertura da obra do volume 1, dos dois volumes publicados, reimpresso em 1998, por essa geração de Robert de Chivaldo na França. Com isso, caminhando para o final, nós temos a condição política do bibliotecário, o lugar de uma missão questionadora a partir de cada espaço-tempo da sua tradição, os nossos métodos como métodos biblioteconômicos a serviço da democracia e da transformação social. Nós comemoramos, agora, em 2022, 100 anos da publicação de um clássico que, para parte da nossa tradição, principalmente leste europeu e a África francófona, tem Rubalquini como o mais importante nome da nossa formação metodológica. Quem que nunca havia escutado o Rubalquini aqui, levanta a mão. Então, muita gente escutou o Rubalquini, já conhece, na formação curricular nossa, é extremamente tardia a sua presença, o seu debate. O papel bibliotecário em tempos de ataque ao conhecimento, à ciência e à pluralidade dos saberes, esse papel, ele toca os três grandes elementos. Mesma relação entre o sagrado e o profano no período tesauriano. O foco central do discurso da abertura do cenário sistemático de bibliologia do Gabriel Penhô aponta justamente para isso, a liberdade da pluralidade dos saberes e o papel do bibliotecário nesse envolvimento. E mais diretamente, de maneira mais aguda, usando o conceito tesauriano, o Nicolás Rubalquini vai diretamente à ferida. Nós, bibliotecários, somos responsáveis diretamente pela fome. Nós somos responsáveis pelo problema da água no mundo, porque nós atuamos diretamente com o papel da disseminação e da preservação da memória desse conhecimento. Aqui eu já estou me referindo diretamente a alguns dos objetivos do nosso debate, do papel, dos objetivos IFLA-ONU, Unesco, de luta por um mundo melhor. E eu destaco a institucionalidade crítica das práticas científicas e biblioteconômicas. Como foi colocado pela Ana Lígia, nós temos uma noção de instituição que vai muito além da noção das paredes, que é uma noção típica de retórico-filológica, que a língua é uma instituição e nós, como sujeitos que falamos, somos uma instituição. A nossa coletividade multiplica esse poder institucional e nos faz instituições como nós conhecemos no modelo tradicional, com seus pés e suas forças. Mas o caráter simbólico dela está para muito além. A tecla nacional pode deixar de existir um dia, já foi colocada? Não. Principalmente pelo seu papel simbólico, muito antes pelo seu pédio. O pédio pode cair, a Biblioteca Nacional não cai. É o caso do IBICT, casas construídas por bibliotecários, é o caso do papel crítico da Casa de Rui que eu quero deixar como destaque. No meu cálculo, Ana Lígia, vocês falaram 40 minutos, está faltando 40 segundos. Então, eu corri aqui no final, tinha mais exemplos aqui para dar, mas eu vou para as propagandas e para destacar, porque dentro do espaço biográfico, eu quero destacar um pouquinho das nossas ações, fazer propaganda da produção do IBICT, principalmente de bibliotecários envolvidos com a pesquisa. Então, eu trouxe aqui o percurso investigativo, ou seja, nós precisamos nos colocar permanentemente no debate científico, porque ele é o debate político, e defender o papel da ciência pública constituída na América Latina como principal perfil de desenvolvimento para a sociedade. Aqui está um pouco desse percurso que me permite hoje, com financiamento público, falar sobre Emanuel Tesauro. Esse é um pouco do ciclo de trabalho cesaurianos. E eu destaco as parcerias com a Gabriela, a Marta, com a Julia Cripa, com a Tatiana Almeida, que são a Rosalie Fernandes de Souza, que são colegas, pesquisadores de grupos de pesquisa do IBICT. Depois, eu posso enviar o PowerPoint com essa bibliografia, o percurso investigativo recente sobre a Gabriela Penhou, destaque ali para o Diogo, para a Lei de Clébia, que são parceiros ali que estão não identificados. Essa tetelogia é uma tetelogia desenvolvida a partir de um grupo que nós reunimos entre USP e UFMG, hoje, UNIRI, IBICT e UFMJ, depois USP, UFMG, UFPE, UFIS e agora UFSC, e, nesse momento, a Universidade de Bolonha, que é o Seminário Internacional Arte da Bibliografia. Nós temos desenvolvido o debate sobre o papel da construção bibliográfica e os estudos rubalquinianos do Brasil, que nós temos desenvolvido a partir desse diálogo IBICT e UNIRIO, e o destaque aqui para as colegas Daniela e a S.L., a Francielle, e a Lei de Clébia também, com a produção recente do grupo de pesquisa, para tentar entender o pensamento desses autores e eles que são a base, essa produção investigativa, são a base do debate com vocês aqui. Eu queria destacar os projetos que estão em curso, financiados ainda pelo financiamento público, o primeiro deles, Epistemologia Histórica da Ciência e da Informação, Organização do Conhecimento, os Fundamentos Filosóficos da Linguagem e Teoria Crítica da Classificação, pelo CNPq, o projeto que eu já comentei com a Alpina, para o diálogo com a Redarte, que é o Engagem de Documentários Fluminenses para a Inovação, Organização do Conhecimento para a Ciência, Cultura e Sociedade do Estado do Rio de Janeiro, que é via o Jovem Cientista do Estado, e o Organização dos Saberes do Domínio de Pobres e Comunidades Tradicionais do Brasil, Linguagens, Tecnologia, Instituições Informacionais e Integração Pragmática dos Dados, com o CNPq Universal. A minha colega, parceira da Unirio, pesquisadora, Elisa Machado, está aqui e participa diretamente dessa pesquisa, com o desenvolvimento de um repositório para publicações. Eu ia comentar só dos grupos de pesquisa que a gente tem integrado, não é tão importante, eu quero destacar para vocês a importância desse ano na formação. Nós, bibliotecários, fundamos o primeiro programa de pós-graduação no nosso campo, em 1970, chamado Programa de Pós-graduação em Bioteconomia e Documentação, que, em 1976, mudou de nome para Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação. 2020, então, é o ano do cinquentenário da formação desse programa criado pelo IBICT no modelo do Instituto Censo. Lembrando que, desde 1955, nós já temos e fomos pioneiros também, nós, bibliotecários brasileiros, nós criamos o programa Lato Censo no próprio Instituto Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, hoje, IBICT. Então, nós temos uma série de eventos, eu estou destacando alguns que vão acontecer agora, fechando com a Enansib. Temos o Simpósio Internacional de Filosofia e História da Ciência da Informação, agora, nos dias 2 e 3 de abril, estamos reunindo os maiores autores da América Latina e Caribe que não devem nada a nenhum pensador internacional que fundaram as linhas de pesquisa teórica no campo. Maria Nélida González de Gomes, Solange Pontel Mustafa, Miguel Angel, Rendon Rojas e todos os parceiros que participaram dessa história, principalmente a partir dos anos 80, estarão em uma mesa redonda no 2 e 3 de abril. Esses eventos acontecerão no IBICT, aqui nas dependências do CBPF. 26 e 25 de julho, o coloque da Rede Franco-Brasileira de Pensadores e Mediações e Usos Sociais, o Seminário Internacional de Organização do Conhecimento, o CEMOC, parceria IBICT Unirio, com a presença da pesquisadora Maria Rosélia Lopes Huertas, da Espanha. Depois, o coloque da Rede BUCI, Rede Franco-Brasileira de Pensadores e Mediações e Usos Sociais e Saberes da Informação e o Enansib 2020. Sobre o Enansib, eu quero destacar que nós somos a maior cidade do mundo da biblioteconomia. Eu desconheço, principalmente desse papel investigativo, eu desconheço alguma cidade que tenha tanto programa de pós-graduação com relação direta ou afim ao pensamento biblioteconômico. A gente pode listar aqui UF, IBICT, UFRJ, Unirio, com museologia, com arquivologia, com biblioteconomia, com memória social. Nós temos a Fundação Caju e Barbosa, nós temos o IFIX na Fiocruz, nós temos a Fundação Getúlio Vargas, nós temos o MAST, e eu estou me esquecendo de algum. Então, em uma quilometragem tão curta, eu não conheço nenhum lugar do mundo, nenhuma cidade que tenha tanta produção teórica no nosso campo. Então, eu convido essas instituições a ocuparem o Enansib. O Enansib, o organizador, ele tem dois papéis básicos, no sentido de liberdade, o primeiro e o último dia. A sexta-feira, que é o dia do pós-evento, é o momento chave para a gente ocupar. E eu convido muito a Casa de Rui para ter oficinas, para pedir espaço para a gente demandar stand, para que a gente possa mostrar o tamanho da nossa importância na sociedade do ponto de vista da pesquisa e da relação com a transformação social. Esses eventos, e a uma cobrança histórica do Enansib, são justamente o espaço para que a gente mostre para a sociedade o que é feito com o dinheiro público e como o financiamento público pode realmente reduzir os maiores dilemas das grandes teagérias provocadas pelo liberalismo. Então, aqui estão os contatos direto. Eu saí do Facebook, como eu falei, mas está ali ainda. O Instagram, eu não entro, mas está ali também que eu participo. O S.Liber está ali e algumas das outras redes. Eu agradeço muito. Temos outras imagens só para falar um pouco do que a gente fez no grupo, mas já passei muito do meu tempo, além dos cinco minutos. Meu agradecimento aos amigos e resistentes colegas da Fundação Casa de Rui por tudo o que vocês estão passando, por tudo o que nós estamos passando dentro do espírito do financiamento público do conhecimento. Um grande democrático dia do bibliotecário neste 2020 para todos nós. Obrigado, gente. E a propaganda rápida é que o livro sobre os estudos críticos do campo, que conta um pouco da nossa história, o livro sobre filosofia da linguagem do nosso campo, estão disponíveis aqui para a venda ao final, se alguém desejar adquirir. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo, por essa aula. É importantíssimo que a gente conheça no pensamento da biblioteconomia, que a gente não apenas repita as questões práticas, mas principalmente pensar o que é o conhecimento, o nosso papel nessa cadeia do conhecimento do conhecimento e da informação. A transformação social, a biblioteconomia, eu considero também uma das ciências fundamentais, porque, na verdade, é ela que permite que você passe de uma geração para a outra o conhecimento e de uma forma organizada. Eu fico pensando, se não existissem bibliotecas, a cada geração teria que ser criada novamente tudo. Quer dizer, você, não tendo o conhecimento organizado, você tem que, a cada geração, descobrir novamente. E isso seria um retrocesso muito grande. Ele estava falando em transformação social e eu lembrei que, há 32 anos atrás, eu participei de um evento que me marcou profissionalmente, que foi a criação da Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro, que teve um grande antropólogo como pensador, que foi o Darcy Ribeiro. Graças a isso, você vê na prática o que uma biblioteca realmente pode fazer por transformação social. Você tem, não é apenas a área técnica, mas é principalmente o outro. O que você pode fazer pelo outro? E essa experiência da Biblioteca do Estado me acompanha até hoje. Até hoje, eu fico emocionada. Ela não se completou apenas na biblioteca, ela teve depois um desdobramento de várias bibliotecas, foram 450 bibliotecas no Estado. E foi, assim, um momento imenso em que eu vi, realmente, o que uma biblioteca pode fazer por uma pessoa. a gente tem que ter essa consciência, tem que ter essa consciência política que nós somos os transformadores sociais. Nós somos fundamentais, sempre fomos e seremos. Fomos, somos e seremos. Eu agradeço, então, a Gustavo, estou cheia de dúvidas, estou querendo saber mais dos seus grupos de estudo e passo a palavra, então, ao nosso parceiro também, um grande parceiro, Cláudio Ribeiro, que é doutor em Ciência da Informação pelo convênio Universidade Federal Fluminense e BICT, mestre em Ciência da Informação pela UFRJ, MBA em Gestão de Conhecimento pela COPPE UFRJ, data breve, possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, extensão em análise de sistemas pela PUC, tem experiência nas áreas de Ciência de Computação e Ciência da Informação, tanto em trabalhos técnicos quanto em atividades como professor universitário, atuando principalmente nos seguintes temas, análise de domínio, sistemas de informação, arquitetura da informação, previdência social, gestão de conteúdos, gestão de conhecimento. Ele é líder do grupo de pesquisa OpenIDOC, tratando ciência aberta, administração de ciências, disseminação da informação, documentos, registros, recursos de informação, além de esforços para a organização da informação na web. É professora de junto da Unirio e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio, por favor. E aí já agradecendo a sua participação, a sua sempre fundamental participação nos nossos eventos. Obrigado, Dona Lígia. Boa tarde a todos e a todas. É sempre um prazer estar junto aqui da Casa de Rui. Eu agradeço sempre o convite, caloroso convite, para a gente poder compartilhar aqui com vocês. É um pouco da minha experiência, da minha trajetória, enfim, como a própria Annalise já observou, eu não sou bibliotecário de formação e fico muito lisonjeado de ser convidado para falar dentro desse contexto da biblioteconomia, porque eu me sinto um híbrido, o híbrido do lado de Latour. Eu nasci e me desenvolvi a partir da área tecnológica, da área da engenharia e, nos últimos 20 anos, eu saí da área de tecnologia e comecei a migrar, lentamente, eu comecei a migrar para a área de informação. Então, eu era um cara da TI, eu saí do lado T e fui para o lado I. e comecei realmente a atuar mais fortemente na área de informação e foi quando, efetivamente, eu comecei a entrar nessas discussões de gestão da informação, de contextualização, de representação. E é muito interessante também, eu gosto muito de falar, é muito bom a gente ouvir o Gustavo falar, porque ele vem por uma trajetória muito concreta sobre as realizações da biblioteconomia e da história da ciência e, é claro, que eu não vou me ser, digamos assim, entrar nesse desafio de dialogar com ele sobre essa temática, porque não é, efetivamente, a minha temática, mas parece até que a gente combinou, porque ele veio falando de alguns desafios que ocorreram no passado, e como é que a própria área conseguiu construir a sua trajetória a partir desses desafios. E o que a gente vai falar aqui é um pouco, tentar, na verdade, discutir um pouco essa questão dessa linguagem, desse caminho de comunicação, dessa forma de você tentar, de alguma maneira, organizar esse contexto e trazer à sociedade para discutir com você e para entender aquilo que você está efetivamente promovendo, disseminando, enfim, então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa, sobre as atividades que a gente vem desenvolvendo e que eu venho caminhando na busca desses desafios, na busca da gente trazer e compartilhar com o grupo, a gente dá aula junto lá na Unirio, no Programa de Power de Educação, no PPGB, e é linha 1 e linha 2, organização do conhecimento. Então, eu vou falar um pouco mais da instrumentalização e do que a gente vê como desafio para o bibliotecário dentro do que a gente percebe dessa forma de atuação a partir do momento que você tem demandas e que a própria sociedade vai evoluindo. Então, a gente vai conversar um pouco sobre não só a gestão de dados, mas sobre um pouco do aspecto da interoperabilidade, da forma semântica de entender isso, até em busca daquela linguagem, digamos, não é uma linguagem padrão, mas é uma linguagem de comunicação que vai viabilizar você motivado pelo grande esforço que a internet está tendo e que a sociedade está encaminhando na direção dessa opção pelo digital, porque a sociedade optou pelo digital. Então, a gente está, de alguma forma, tentando ver como instrumentalizar melhor o trabalho do bibliotecário dentro dessa dinâmica de atender essa opção pelo digital. Então, a gente vai conversar um pouco sobre gestão de dados de pesquisa, vamos falar sobre ontologias, um pouco sobre interoperabilidade, semântica, e vamos falar, finalizar isso com o trabalho da questão dos dados de pesquisa, que é um esforço que tem ocorrido de uma maneira muito frequente na atualidade. Então, a gente pode falar um pouco sobre essa ideia que eu observei. Na verdade, a sociedade, ela fez essa opção pelo digital e surgiram, a partir daí, novos caminhos para você fazer ciência. esses novos caminhos, eles trouxeram alguns reflexos nas ciências exatas, nas ciências humanas, enfim, na arte, na literatura, nas ciências médicas. Então, como é que a gente vai... qual o reflexo que isso traz para a gente? De uma maneira muito forte, esse incremento dessas políticas para gestão e compartilhamento de dados acabaram fazendo o quê? Trazendo algum tipo de transformação nesses processos de organização, significação e recuperação. Então, a gente tem que, de alguma forma, instrumentalizar isso, a gente tem que começar a trabalhar com aspectos que nos ajudem a satisfazer esse incremento, a contribuir de uma forma mais efetiva para esse incremento. Essa opção, mais uma vez, trouxe alguns reflexos, reflexos ligados ao trabalho com metadados, ao trabalho com informação, informação derivada, quando você começa a reutilizar a informação. e aí tem uma discussão muito grande nesse trabalho de reutilização de informações que diz respeito até à propriedade disso, à propriedade intelectual dessas informações. Na medida em que eu faço um trabalho, faço um projeto de pesquisa e esse projeto de pesquisa vai ser reutilizado por alguém, como é que eu vou tratar a propriedade desse projeto que está sendo reutilizado por alguém? Ela é uma propriedade minha? Ela é dessa nova pessoa? Enfim, como é que eu vou tratar isso? Então, isso também é uma discussão que vem norteando as pesquisas na área de representação da informação, na área de tratamento das informações. Isso aí, de alguma forma, recebeu um reflexo muito forte a partir dessa questão desse grande volume de dados que a sociedade, ao optar pelo caminho digital, ao optar pela informação digital, a sociedade começou a necessitar conviver mais de uma maneira mais prática com isso. O processo de uso da tal da internet das coisas que está representada aqui embaixo, onde, na verdade, a gente tem aqui praticamente um gerador de informações, um produtor de informações, um consumidor de informações no nosso bolso. você tem diversas formas de gerar dados e de gerar informação e que, de alguma maneira, está se refletindo na atuação das pessoas, dos profissionais que atuam com gestão da informação. Então, a gente tem que, de alguma maneira, a gente tem que começar a conviver com isso. e eu tenho algumas pesquisas na área de bibliotecas e museus no contexto da internet e aí você começa a verificar você começa a verificar que, cada vez mais, o profissional que trabalha com informação está precisando trabalhar com mecanismos tecnológicos porque você entra numa biblioteca, entra no museu, de uma forma bem clara, quando você trabalha com o seu celular, você tem acesso a informações que, quando você entra na biblioteca, você também quer ter. Então, existe uma necessidade muito grande dessa convivência entre as informações que são geradas pela sociedade com as informações que estão residentes dentro da biblioteca, com as informações que estão participando de uma amostra museológica ou que estão presentes dentro de um arquivo. Tudo isso, na verdade, traz um cenário, uma complexidade e até de comunicação, de categorização, de organização dessas informações. que a gente vai ter que tratar isso. Então, o movimento na internet das coisas, ele começou também a provocar mudanças no funcionamento e no comportamento dos profissionais que trabalham com isso. Eu sempre gosto de tratar a questão dos dados de pesquisa com esse slide. Provavelmente, quem já foi meu aluno, quem já participou de alguma outra apresentação, já deve ter visto esse slide por aí, que é um slide que representa um pouco essa questão de dados de pesquisa. A gente pode olhar aqui rapidamente, a gente vê aqui alguns cenários de pesquisa, eu estou falando aqui num contexto de uma pesquisa, por exemplo, de engenharia de petróleo, onde eu tenho aqui uma perfuração de poços de petróleo e aí essa perfuração de poços de petróleo vai me trazer diversas informações, diversos arquivos, diversos relatórios intermediários, várias configurações, várias visualizações, a cada metro ou a cada 30 centímetros que uma sonda perfura dentro de um poço de petróleo a 2 mil metros de profundidade, ele obtém uma coleção de dados muito ricos. Então, se eu estou trabalhando como um bibliotecário documentalista de um projeto de pesquisa em petróleo, eu vou ter que ajudar ou vou ter que organizar isso. E não é uma visada de petróleo, de perfuração, perdão. São várias, são N visadas, porque nos 2 mil metros de profundidade você vai obter milhares e milhares de dados de pesquisa. Então, para quem gosta de trabalhar com dados de pesquisa, isso é um fato muito concreto. Isso acontece na engenharia de petróleo, acontece na área de astronomia, quando você tem uma visada do céu de um laboratório de pesquisa, um telescópio no Chile, você tem uma visada de pesquisa, você tem uma configuração estrelar totalmente diferente da mesma visada ou de uma visada 10 minutos após no observatório nos Estados Unidos, na Califórnia. você tem que, de alguma forma, trabalhar com isso, apresentar isso, organizar isso, representar isso, para que as pessoas possam conseguir recuperar e até reutilizar, se for o caso. A gente olha aqui, tem as visadas aqui, tem um fluxo de dados aqui, tem uma série de comentários que estão sendo feitos, tudo isso são ferramentas que o pesquisador está utilizando e que você, como um bibliotecário que está apoiando essa pesquisa, que você está participando dessa pesquisa, você vai ter que organizar, você vai ter que representar, você vai ter que permitir recuperação. Então, isso é um desafio que, na gestão de dados de pesquisa, é um desafio muito presente. Então, eu gosto sempre de trazer esse exemplo para mostrar que, para além das bibliotecas que a gente vem conversando sobre a utilização de livros e a possibilidade de permitir leitura, de viabilizar esse caminho para as pessoas ganharem mais cultura, a gente tem um outro lado que a gente tem que começar a participar. Então, eu sempre gosto de trazer esse exemplo aí. E aí, a gente traga um pouco para o meu lado de pesquisa, para a minha percepção de pesquisa, trabalhar com esse cenário dos dados de pesquisa. Eu aproveitei aqui, a professora Patrícia Renni, a professora da Unirio também, que está fazendo, está de volta agora, fez um pós-doutorado na Holanda, com as pessoas que trabalham com gestão de dados de pesquisa, que trabalham com representação desses dados de pesquisa. A gente vai falar um pouco do FERA aqui, que a gente vai contextualizar para vocês essa questão do compartilhamento de dados de pesquisa. mas, se a gente olhar para esse cenário de representação, existem vários perfis aí, várias tendências de especialização que estão apoiadas em alguns pressupostos de representação da informação, de literacy, de letramento informacional, na verdade, quando você vai buscar o letramento de dados. Então, são tendências, são percepções que esse grupo, o LIBER Europe é um grupo muito importante nessa discussão de gestão de dados e, principalmente, na linha de gestão de dados de pesquisa. Então, ele traz aí um cenário bem interessante quando ele fala desses perfis que você precisa utilizar para fazer esse aspecto não só da gestão dos dados, mas da representação e da disseminação, enfim, desses perfis. Então, é importante a gente ter uma ideia de que isso está motivando esse processo de deslocamento do perfil dos pesquisadores também, perdão, dos bibliotecários, dos pesquisadores e dos bibliotecários para a construção desse processo de gestão de dados de pesquisa. Também trago uma representação, praticamente, uma taxonomia de dados de pesquisa que começa a surgir esse debate sobre gestão de dados de pesquisa está motivando vários pesquisadores na direção de estruturar dados de pesquisa para que você consiga reduzir o tempo entre a identificação dos dados de pesquisa e a representação desses dados de pesquisa. Lembrem-se lá daquele cenário da perfuração do poço de petróleo, você imaginem os bibliotecários que estão envolvidos naquele processo, se eles precisarem estudar profundamente o entendimento sobre como perfuração de poços de petróleo pode trazer reflexo no trabalho deles, quando eles começarem a compreender melhor o domínio do conhecimento que eles estão trabalhando, já tem um estoque de representação violento para que eles executem. Então, se a gente consegue de alguma forma trazer elementos que possam contribuir para que o bibliotecário já caminhe na direção de uma representação do conhecimento, de uma área em determinado domínio do conhecimento de maneira um pouco mais concreta, você já vai ganhar algum tipo de vantagem nesse processo de representação. O bibliotecário não é o especialista no domínio, ele é um profissional que conhece muito bem representação e organização de dados e informação. Então, ele vai ter que, de alguma forma, partir dos processos de representação existentes para que isso possa se refletir em uma melhor recuperação de dados de pesquisa. Então, a gente vê ali uma proposta de taxonomia que a Luana construiu junto com o Sayão dentro de um debate sobre gestão de dados de pesquisa, e aí a gente começa a olhar essa proposta de gestão de dados de pesquisa e começa a ver que existem reflexos disso numa coisa também, numa outra tendência que está se chamando do Big Data Analytics com a parte de Big Data Literacy, quer dizer, já está se falando em letramento de dados para grandes volumes de dados. Então, para além do nosso amigo Alberto Calil, que fala do letramento informacional, a gente já está falando em letramento de dados e já está falando em letramento de grandes volumes de dados. Então, começam a surgir demandas para o bibliotecário que podem trazer reflexos e vão trazer reflexos, sem dúvida alguma, até no processo de formação dos bibliotecários. Então, eu acho que essa percepção, essa ideia de a gente entender um pouco com esses contextos é para a gente poder analisar que tipo de reflexo que a gente pode ter a partir do momento que a gente está discutindo desafios para o bibliotecário. Então, são questões, são aspectos super interessantes para a gente observar. E dentro dessa linha dos repositórios e dessa motivação, eu não podia deixar de falar de FER porque é a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo agora. Quando você começa a falar de letramento para bibliotecários de formação, de gestão de dados de pesquisa, você tem que falar nos princípios FER, que é FIDA, BOACESSBAL, INTEROPERABLE, REUSABLE. São os princípios que te permitem não apenas representar os dados, mas possibilitar que esses dados sejam compartilhados, sejam reutilizáveis, que aí vem aquela discussão que eu falei da propriedade intelectual disso, mas o fato é que quando você começa a tratar de princípios de representação de dados de pesquisa, você precisa atentar um pouco para esses detalhes, que fortemente estão apoiados no trabalho dos metadados, que o bibliotecário sempre trabalhou com metadado. Metadado, há séculos que o bibliotecário trabalha com representação de informação por meio de metadados. O nome metadado surgiu recentemente, recentemente, há 200 anos atrás, 150 anos atrás, mas a caracterização da propriedade do documento, essa é uma caracterização que a gente encontra há muitos anos, há muitos séculos. O bibliotecário trabalha com isso de uma maneira muito facilmente. E os princípios FER, eu poderia dizer para vocês, grosso modo, se eu quiser sintetizar princípios FER para vocês em poucas palavras, eu dizeria assim, o foco é, são os metadados. Então, para você trabalhar de forma que a informação seja representável, seja organizável, seja recuperável, a importância dos metadados é muito grande. Então, trabalhar com metadados é muito importante. A gente olha lá, identificadores, metadados enriquecidos, conexão com os dados, indexação, padronização, a gente falou aqui em tentativa de unificação de linguagem, de unificação de representação, isso tem a ver com a questão da padronização, aspectos de acesso, preservação, restrição de acesso, a gente falou aqui em informação compartilhada, informação livre, acesso livre, um dos princípios, o princípio FER que trata isso, ele é a ideia de você compartilhar e a necessidade de bloquear o acesso, de restringir o acesso é a exceção. Então, a prática é compartilhar, a exceção é restringir. Então, a gente tem que adotar isso como prática, vamos compartilhar. Fortemente apoiado na linha de descrições, trabalhar com descrições temáticas desse assunto, enfim, trabalhar fortemente dentro desse aspecto, conforme conteúdo, ligações semânticas, licenciamento, proveniência e linhagem, quando a gente está falando de histórico, dessas informações, detalhamento, datas, tipos, domínio da área, enfim, são informações que são relevantes, importantes, estarem presentes dentro de um contexto de representação de informação no que se fala na atualidade em relação à gestão de dados de pesquisa. Então, são desafios que a gente vê aí que o bibliotecário começa a trabalhar também dentro desse aspecto da gestão de dados, do Research Data Management, a ideia da gestão dos dados de pesquisa. Tem um ciclo de planejamento, coleção, processamento, análise, publicação, preservação e reuso. Tem um ciclo de gestão de dados de pesquisa que o bibliotecário começa a se encaixar nesse ciclo aí em várias etapas. eu tenho algumas publicações que remetem para esse ciclo também para o trabalho com Big Data. Quando você inicia projetos de Big Data, você tem um ciclo semelhante a esse que você tem aqui, de planejamento, coleta, limpeza, tratamento e em algumas publicações que eu até já compartilhei com as pessoas, eu até defendo que o bibliotecário tem um papel muito forte, muito importante nessa hora, não só de planejamento, mas de fazer tratamento de coleta, de organização, de classificação e aí eu proponho o encaixe do bibliotecário em projetos de Big Data, projetos que são desenvolvidos por grandes instituições que envolvem Big Data e até hoje eu não vi bibliotecário participando disso. Eu vi, existem muitos estatísticos participando disso, engenheiros de software, estatísticos, mas aí a pessoa usa uma dinâmica de representação que é a dinâmica que ele conhece, ele consegue categorizar grandes volumes, ele consegue tirar médias, tirar moda, ele consegue tirar as pontas, enfim, ele faz algum tipo de trabalho estatístico com aquele grande volume de dados, mas ele não usa nenhum princípio de categorização, ele não usa nada que possa ajudar a organizar melhor aquele conjunto de dados. Então, eu acho que o bibliotecário tem um trabalho muito importante nessa hora, porque ele detém, como a gente viu muito bem aqui pela toda a história que o Gustavo trouxe, desculpe, o Gustavo faltou, toda a história que o Gustavo trouxe, toda essa percepção de utilização, eu acho que a gente tem, o bibliotecário tem uma possibilidade muito grande de contribuir ativamente nessa dinâmica, inclusive, de organização desse processo, de padronização disso, de criar padrões, de criar normas, de criar organização para que isso seja feito de maneira até equilibrada entre as instituições. Então, esse processo de Research Data Management é um processo bastante interessante. E é claro que tudo isso acaba, de alguma forma, trazendo reflexo nessas unidades documentárias, que é um trabalho cotidiano do bibliotecário desenvolver atividades em cima de unidades documentárias. E essas unidades documentárias a gente viu por essa história que a gente está passando, essas unidades documentárias possuem visões diferenciadas, em acervos, e aí, a partir dessas visões diferenciadas, você começa a ter a necessidade de novos estatutos. A gente falou do Conselho Federal falando aqui alguma coisa sobre organização, sobre estruturação, sobre participação das pessoas. Isso é um estatuto. O Conselho Federal está propondo um estatuto. Pode ser que tenha um estatuto jurídico baixado pela ISO, pela normatização do sistema de padronização mundial, mas, enquanto isso está no contexto de um conselho, ele está nascendo de um movimento do sócio em busca de um determinado tipo de padronização ou tipo de... Eu até procuro fugir um pouco da palavra da padronização. Eu gosto muito da palavra convergência. Eu acho que a gente deve buscar a convergência das ações. A gente não precisa padronizar, eu não preciso fazer igual a ele, igual a ela, igual a vocês. Não, eu acho que a gente deve convergir, convergir na mesma direção. Então, são temas que eu acho que são muito importantes e que, a partir do momento que essas instituições que permitem o debate, o amplo debate, a discussão dessa dinâmica de convergência, eu acho que isso é um ponto superimportante para a gente poder abordar nessa estruturação. A ideia desses novos parâmetros de ordem e controle que estão surgindo dentro dessas comunidades, as comunidades que estão sendo formadas e que estão sendo desenvolvidas, e tento até dentro do aspecto das humanidades digitais, que a gente já vem discutindo isso há algum tempo, essas comunidades que estão surgindo, elas começam a se apoiar fortemente nesses parâmetros de ordem e controle, que, mais uma vez, para a gente fugir de alguma coisa que seja mais autoritária, eu acho que a busca da convergência é um caminho para que a gente consiga, de alguma forma, homogeneizar isso e caminhar nessa direção dessa convergência de troca de informações. E aí, para apoiar isso, a gente tem a interoperabilidade, que é um tema muito afeto à ciência da computação, esse processo de interoperabilidade, nasceu muito à luz das máquinas, a interoperabilidade, a troca de máquinas, a própria internet, que o Gustavo também colocou muito bem aqui no princípio, a própria internet, ela nasceu dessa ideia do compartilhamento, dessa ideia da troca de informações, é claro que com uma visão militar, mas a gente esquece um pouco isso e começa a olhar para o lado um pouco mais concreto do que isso gerou, que é o aspecto do compartilhamento de informações e da possibilidade de você interagir em ambientes diferentes. E aí, quando a gente traz para o lado da semântica de informações, a gente começa a olhar para o aspecto não da interoperabilidade de cabos e de lógica, mas a interoperabilidade de perdão, entre informações, eu quero olhar para uma informação, reutilizar essa informação, sem me preocupar muito bem com o que essa informação tem por debaixo dela, como é que ela está implementada fisicamente ou logicamente, perdão, lá no computador. Eu quero simplesmente acessar essa informação e trocar essa informação com as pessoas de forma que consiga gerar interconexões e laços, laços para construir novos conhecimentos. A gente sabe muito bem que a gente só constrói novo conhecimento a partir de conexões e laços. Eu tenho as minhas informações, vocês têm as informações de vocês, a gente, quando compartilha, nem eu perco, nem vocês perdem, muito melhor do que isso, nós dois ganhamos, nós ganhamos, na verdade. Quando eu divido a minha informação com vocês, eu ganho conhecimento e vocês ganham conhecimento também. Então, é um processo bem interessante, porque, na verdade, está todo mundo ganhando. desde que você compartilhe a sua informação. Então, essas interconexões e laços são elementos que, de alguma forma, precisam trabalhar com esses instrumentos que a gente está olhando. São informações que se apoiam lá na historicidade de Buchland, de Hortlindé, de Brié, em processos de análise documentária. São coisas que a área de biblioteconomia sempre desenvolveu e que a gente deve partir disso para olhar para os nossos novos desafios. Eu acho que a gente precisa buscar essas novas linguagens documentárias, buscar esse novo contexto de representação da informação que a gente, de alguma forma, já está envolvido dentro desse processo quando começam a surgir elementos que nos motivam a evoluir um processo de representação que a gente já trabalha com ele. Então, trabalhar com essas novas evidências, nova forma de representação, garantia de validade. A gente falou aqui em fake news, a gente falou em uma série de coisas que a garantia de validade é um elemento importante. O professor Calil, eu gosto muito de conversar com ele sobre isso, ele sempre fica muito irritado quando ele fala que nessa discussão toda de fake news sempre as pessoas convidam jornalistas para falar das fake news e poucas vezes convidam, ou quase nunca, ou nunca, convidam bibliotecários que sempre discutiram aspectos de validade de informação, validade de fonte. Então, a gente começa a ver que realmente essas discussões, essas discussões nos remetem para aspectos que já foram debatidos anteriormente pela comunidade da biblioteconomia, pelos bibliotecários, profissionais de informação de uma maneira muito intensa e que, por enquanto, a gente continua um pouco separado. Vocês estão percebendo que eu já estou dizendo a gente. Eu sou um híbrido a gente, nós. Então, a ideia da garantia de validade, de trabalhar com forma, forma de informação, compartilhamento e colaboração, e eu sempre apoio isso muito dentro dessa ideia dos acordos prévios, que é essa questão importante das comunidades, e desse consenso, que é importante para que você tenha, na verdade, sucesso em tudo que você está fazendo. não adianta nada você tentar, de alguma forma, estruturar e não obter consenso da comunidade, porque você sabe muito bem que vai ser difícil daquilo ali caminhar para frente. E aí eu entro um pouquinho dentro dessa ideia dessas novas tecnologias para representação. Eu trouxe aqui várias tecnologias que a gente esbarra no cotidiano, algumas são conhecidas por alguns de vocês, outras não, mas aqui eu fiz, na verdade, um compacto com os melhores momentos das tecnologias. Existiam outras para colocar, mas eu selecionei algumas que são importantes a gente destacar aqui nesse contexto, por exemplo, a gente vem falando de laços, aquela primeira figura lá é da web de dados, quer dizer, a web atual está se deslocando nessa direção daquele grande mapa ali de nós. É uma web que se chama de web de dados, ou seja, eu começo a publicar os meus dados na web e permitir que as pessoas reutilizem os dados. Então, se eu estou na Casa de Rui e eu quero que a Casa de Rui compartilhe os seus dados, o seu repositório, as suas informações dentro dessa rede, para além da informação disponível para eu, como ser humano, acessar, porque uma coisa é eu, ser humano, acessar as informações. Eu entro lá no browser, digito lá www.casaderui.gov.br e acessei as informações. Agora, se eu quero, de repente, entrar dentro desse contexto de reuso de informação, eu tenho que permitir que um autômato faça isso. Um autômato vai fazer isso por meio de um padrão, por meio de uma daquelas linguagens que estão descritas aqui. Então, eu, como profissional de informação, vou ter que olhar para aquele conjunto de dados que estão depositados no repositório da Casa de Rui, por exemplo, e permitir que as pessoas acessem, tem a discussão do licenciamento, tem uma série de discussões que eu não estou entrando no mérito aqui, mas eu tenho que permitir por meio de um formalismo, por meio de uma estrutura de representação, que alguém de qualquer parte do mundo acesse essa informação e trate, reuse, trabalhe com ela, reutilize, republike, mais uma vez, não vou entrar no mérito da discussão do licenciamento, porque é uma outra discussão, é um outro bate-papo, mas eu tenho que usar alguns instrumentos de representação, esses são instrumentos de representação, eu diria que quase que são linguagens documentárias, que te permitem descrever documentos, descrever informações de uma outra forma, então você consegue documentar por meio de metadados, você consegue documentar por meio de scores, que é uma maneira de você descrever um tesauro, por exemplo, eu quero descrever um tesauro na web, eu posso descrever com scores, eu trago até aqui, tem um professor, Rogério Ramalho, do Universidade Federal de São Carlos, que trabalha muito com publicação de tesauros na internet, usando scores, então quem tiver curiosidade em conhecer um pouco desse trabalho de publicação de tesauros na web, busque informações publicadas pelo professor Rogério Ramalho, da UFSCar, que tem uma série, ele fez um projeto muito interessante de levar o tesauro brasileiro da ciência da informação para o formato scores, então ele cria mecanismos para que pessoas consigam, pessoas, perdão, autômatos consigam recuperar aquele vocabulário de forma automática e com semântica, então, assim, um trabalho bem interessante dentro desse aspecto da representação. O AWL, que é uma linguagem para a descrição de ontologias, a ideia da europeana, que é aquele conjunto de informações que você tem na Europa sobre instituições de bibliotecas, museus e arquivos, instituições que ele chama de GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums, ele tem, a europeana suporta muito esse processo de representação dessas informações. E a ideia das ontologias, aí eu trouxe algumas, a Fábio, a Fábio representa a FRBR, é uma ontologia para a FRBR, então eu tenho como reutilizar informações que já estão organizadas, segundo a abordagem da FRBR, obra, expressão, manifestação e item, eu tenho como pegar isso já e usar um vocabulário definido no contexto de uma ontologia e reutilizar isso para representar. Então, minha biblioteca está usando FRBR para representar as coleções. E aí, em um determinado momento, eu preciso colocar essas obras na internet, não, mais uma vez, na internet elas provavelmente já estão, mas colocar com essa visão de que um autômato pode processar essa coleção que eu tenho armazenada. Então, essa coleção vai ser processada por um autômato via, por exemplo, o formalismo FRBR e a ontologia FRBR. Então, tem um aspecto de reutilização muito grande sobre isso. A adult é uma ontologia também, enfim, essa parte mais da OB é para a parte biológica e médica, o trabalho com a Fiocruz está usando muito essas ontologias biológicas e médicas, eu estou fazendo um projeto em conjunto com a Fiocruz de representação de informação, a gente até vai ver um pouquinho mais para frente. Então, na verdade, eu estou falando de representação com as estruturas conceituais, estou falando de modelos de conceitos, estou falando de FRBR, FRBR-OO, FRAD, FRISAD, modelos ER, modelos de classe UML, descrições biográficas, descrições web, taxonomias e tesauros, com o objetivo de que? De disseminar, interoperar, entender e reutilizar. e aí eu vou cair naquela discussão das ontologias, que a gente, de alguma forma, acaba tendo que trabalhar sobre o aspecto da representação das informações. Qual é o grande foco da discussão sobre ontologias? Na verdade, é trabalhar com representações que podem nos ajudar a diminuir essa distância semântica. que distância semântica é essa? Tem lá um indivíduo que representa a informação, um indivíduo, os bibliotecários representam a informação. E eu tenho um indivíduo que vai interpretar essas informações que foram representadas. Pode haver uma distância entre a interpretação e a representação. Eu tenho que reduzir isso. Eu tenho que buscar reduzir essa distância semântica para poder representar e permitir o reuso adequado de maneira clara sem nenhum tipo de ambiguidade. Então, eu preciso de alguma forma gerar esse modelo M que pode ser até entendido como uma língua, uma linguagem. Uma linguagem comum. Então, eu tenho que buscar a redução dessa distância semântica. E aí eu trago aqui para vocês dentro das minhas pesquisas algumas coisas. No final, eu tenho as referências disso aqui. Eu também vou deixar essa apresentação para vocês. Ela está compartilhada com o Creative Commons aqui. Eu falo de ciência aberta, falo de compartilhamento. Não tem porquê eu não compartilhar e ainda botar um Creative Commons aqui para fazer um pouco de propaganda do compartilhamento. Mas a ideia é que você, como profissional de informação, precise trabalhar com representações que, de alguma forma, auxiliem na redução dessa distância semântica. Então, se eu crio um modelo de referência aqui, isso aqui é um final report da IFLA, um estudo que foi feito na IFLA em 2013. Dentro desse final report aqui, ele está representando ali informações de Hamlet, representa informações de representações ligadas a Hamlet, de obras derivadas de Hamlet. Então, ele está fazendo uma representação dentro de um contexto de publicações ligadas a Shakespeare, por exemplo, e permitindo que as pessoas entendam a relação entre aqueles objetos de uma maneira padrão ou convergente, melhor dizendo. Ou seja, todas as pessoas que olharem para essa representação, que tiverem, é claro, o conhecimento de como aquilo ali se manifesta, se você escreve aquela representação, as pessoas vão entender aquilo ali. Então, em princípio, você tem uma facilidade de troca de informações entre pessoas e reuso de informação. Aqui, ainda desse final report, tem uma proposta que ele está fazendo uma transformação do Work Expression, Manifestation IAITEM, do FRBR, no modelo do EDM, que é o Europeana Data Model. Então, eu estou aqui convivendo, na verdade, com dois vocabulários, um formalismo. Eu não gosto muito de usar a palavra vocabulário, porque eu sei que no contexto da bioteconomia, o vocabulário tem uma outra significação do que o vocabulário que tem para as pessoas que vêm da área de tecnologia. Então, eu não gosto muito de usar o vocabulário, eu uso uma palavra mais formalismo, como sendo um formalismo mesmo, algo que você tem uma forma convergente, para a gente fugir do padrão, de você representar as coisas. Então, eu estou caminhando do formalismo do FRBR na direção do formalismo EDM. O formalismo EDM, Europeana Data Model, todo o processo de representação de informações, de libraries, archives e museus europeu, que faz adesão, em geral, a grande maioria da Europa fez adesão ao projeto europeu, precisa usar o EDM, Europeana Data Model, para descrever suas obras. Então, aqui a gente está fazendo o mapeamento do FRBR para o Europeana Data Model. Então, existem formas de você, de alguma forma, compatibilizar esses vocabulários na direção de uma convergência. aqui tem um detalhamento um pouco maior daquelas obras de Shakespeare na direção aqui de usar o FRBR-O, que também é uma evolução do FRBR, na verdade, é aquele alinhamento do FRBR com o modelo Sidewalk CRM, que é o modelo da museologia, o FRBR é o modelo da biblioteconomia, então houve aí uma parametrização entre esses modelos, entre esses formalismos, e surgiu então o FRBR-O, foi um trabalho feito por um profissional lá de Brasília, o... ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele, ele é do Prodazen, João Lima, João Lima, João Alberto Lima do Prodazen, e ele fez um trabalho de homogenização do FRBR na direção do Sidewalk CRM, e aí buscou resolver problemas que o FRBR não resolvia, ele trouxe isso para dentro do FRBR-O, para que o FRBR-O pudesse resolver problemas de múltiplas obras, de múltiplos autores, enfim, tem várias visões lá de adequações que foram feitas que são muito interessantes. Então, ele está caminhando aqui na direção do FRBR-Core, que é uma maneira de você descrever também essas obras de Shakespeare a partir de um formalismo de representação para ter semântica. Mais uma vez, eu estou aqui insistindo muito nesse aspecto da representação por meio de formalismos para você obter semântica na informação que você está representando. A ideia da busca dos autômatos lá. E aí eu trouxe um pouquinho para o meu projeto lá na Fiocruz. É um projeto que eu estou participando na Fiocruz, que tem a ver com a implantação dos princípios ferro no Brasil. Esse é um projeto que está sendo conduzido pelo IBICT, a Luana estava no IBICT, agora não está mais, mas o IBICT continua puxando isso, a implantação dos princípios ferro no Brasil. E a Fiocruz criou um grupo específico dentro de uma área de domínio da saúde, que é o grupo Golfer Saúde. Então, esse grupo Golfer Saúde está implantando esses princípios ferro, esse processo de compartilhamento de dados, de pesquisa dentro da Fiocruz. Então, são informações sobre saúde e aí a gente começou a transitar por algumas temáticas para poder exercitar isso, botar isso em prática e realmente discutir como é que o bibliotecário vai se inserir dentro desse processo. E aí, um dos primeiros passos que a gente deu, é claro que eu puxei mais uma vez abraçar para a minha sardinha, ano passado eu tive uma orientanda de mestrado que foi orientando lá no PPGB e ela escreveu, a Dionis escreveu sobre dengue e febre amarela, ela fez um projeto de uma ontologia leve para dengue e febre amarela, porque o conceito de ontologia leve é uma ontologia um pouco menos pesada do que aquela ontologia que a gente conhece na área de ciência da computação e na área de ciência da informação também, que é uma ontologia com axiomas, com várias informações, com previsibilidade, enfim, várias coisas, a ontologia leve foge um pouco disso, fica no nível mais abstrato de representação e aí a gente trabalhou com ontologia leve e a Dionis gerou um modelo de ontologia que deu origem a esse esboço de representação que eu estou chamando de um modelo de domínio. Então, na verdade, a gente está falando aqui de uma bibliotecária que fez um estudo sobre dengue e febre amarela e conseguiu gerar uma ontologia próxima dessa. É claro que a gente já desenvolveu um pouco mais dentro do debate, inclusive ela está, ela é da Fiocruz e ela está me ajudando no projeto da Fiocruz, então ela faz parte da dinâmica lá de conversa e ela chegou nesse nível de representação. Então, é bem dentro da linha de que é possível o bibliotecário, como é que ela fez isso? Ela fez uma análise dos termos do DSES, que é o Escritório de Ciências da Saúde, do Tesauro de Manguinhos, que é o Teman, aí analisou conceito a conceito, bateu para ver se havia similaridade, se havia convergência desses conceitos, analisou as associações, a partir de tudo isso ela começou a construir um modelo, iniciou com o modelo taxonômico e depois a gente chegou no modelo de ontologia, de associações. Então, é um trabalho bem interessante, bem, assim, toca muito a formação do bibliotecário, porque tem análise dos instrumentos que o bibliotecário utiliza no cotidiano, tesauros, estruturas taxonômicas, estruturas classificatórias, então, assim, é um trabalho bem interessante, porque aponta muito facilmente para esse, facilmente, desculpe, aponta muito objetivamente, melhor dizendo, para esse tipo de representação que facilita o quê? A troca de informações. Então, a próxima pessoa que vier trabalhar com dengue e febre e manéria, ela pode partir desse modelo para entender o contexto. Aí, a ideia da Feocruz é essa, depositar esse modelo, quando ele estiver detalhado, que ele ainda não está detalhado o suficiente, é depositar isso em algum lugar e permitir que as pessoas que precisarem disso no mundo inteiro, eu preciso, estou fazendo uma pesquisa no Japão sobre dengue e febre amarela. Então, eu posso olhar para um modelo de domínio da Feocruz e entender como é que dengue e febre amarela se comportam e, a partir daí, desenvolver minhas pesquisas. essa é uma forma de representar que é bastante útil e que faz parte de um processo de identificação de formalismos. Você botou cinco minutos, ela botou o dedo em cima do cinco, eu fiquei, minutos. Obrigado. Já estou acabando. O outro modelo de domínio que a gente está gerando, que a gente está trabalhando, esse modelo de domínio na linha de saúde e tuberculose. Tem uma pesquisadora, Adriana, lá da Feocruz, que fica lá em Curicica, não sei, não me lembro o nome do campus lá, do campus, mas do campus. Ela trabalha com tuberculose. E aí, a gente fez uns bate-papos, fizemos umas análises lá, fizemos uma discussão sobre a representação de tuberculose. Então, isso aí é um modelo de domínio que, na verdade, ela não era bibliotecária, eu não sou bibliotecário, mas eu fiz um trabalho de meio campo, como tem uma história de organização da informação bastante grande, eu fiz um trabalho de meio campo com ela e consegui gerar alguma coisa na linha de representação de informações de tuberculose. Então, isso também é uma forma de organizar e representar que eu vejo como bastante importante para os bibliotecários dentro desse processo os desafios dessa evolução, desse incremento do perfil dos bibliotecários. Tenho aqui um... Desculpe que o Oswaldo está com V, com W ali, mas eu cochilei na hora que eu estava fazendo isso aí, era ontem de noite. O modelo semântico M, aquele modelo que a gente está entendendo lá, que é o modelo de diálogo, de Gardner's Libraries, Archives and Museums, porque eu estou juntando aqui, na verdade, estou fazendo esse trabalho com o Alexandre, que é um co-orientando meu que está lá em Coimbra. O Alexandre é um profissional da Fiocruz que está fazendo doutorado em Coimbra. Alexandre Medeiros, quem falou aí? Alexandre Medeiros, está lá em Coimbra, fazendo um trabalho de... está fazendo o doutorado dele na Universidade de Coimbra, e aí eu fiquei muito satisfeito porque eu fui convidado para ser co-orientador dele. Então, a gente está escrevendo algumas coisas juntos, e isso aí a gente escreveu e publicou no ETSIC desse ano, do ano passado, perdão, em 2019, onde a gente faz ligação de obras tanto bibliográficas quanto arquivísticas, quanto museológicas, e até dados de pesquisa, quando a gente começa a falar do coração infartado que permitiu a identificação da doença de Chagas, e aí ele está mapeando essa questão do coração infartado também, e aí a gente está começando a levantar dados de pesquisa para poder representar esses dados de pesquisa também. O tratamento, a gente está achando que ele é meio dado de pesquisa, meio museológico, porque, na verdade, o coração infartado é um objeto museológico, ele foi objeto de pesquisa lá no caderno de pesquisa dele, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, ele já foi dado de pesquisa, mas agora ele é um dado mais museológico, mas a gente está brincando com isso, a gente está trabalhando com essa informação, o Alexandre é bibliotecário, e a gente está fazendo esse bate-bola conjunto para tentar representar informações do Oswaldo Cruz nesse contexto da web semântica, para que a gente consiga ter reuso desses dados de alguma forma. Então, esse foi um trabalho que a gente está usando, nesse caso aqui, a gente está usando a europeana, porque, como ele está lá em Portugal, o toque da turma de lá é falar de europeana, é claro que ele está puxando a brasa para a sardinha do Brasil, então ele também está trazendo algumas coisas diferentes para que isso fique mais organizado. Então, mais um detalhe dele, está vendo? Falando aqui de, com alguns atributos aqui, algumas correlações, dizendo que é derivado, que não é derivado, tem obra biográfica, enfim, já vou acabar, ela olhou de novo para o relógio. E aí, dados de pesquisa, isso aí tem a ver diretamente com o meu projeto de pós-doc. Então, isso a gente está tentando fazer um mapeamento, eu estou fazendo um mapeamento ali em cima, FRBRO, são objetos, são entidades, são classes, já do contexto do FRBRO, se a gente olhar ali, tem trabalho, também do work, expressão, expressão, manifestação, tem obra, expressão e manifestação, e aí já começam a fazer correlações disso com dados de pesquisa aqui embaixo. Então, eu estou fazendo uma correlação dessas representações com dados de pesquisa. Para quê? Para que vocês, quando forem, para que os bibliotecários, quando forem trabalhar com esse tipo de informação, possam reutilizar esse modelo. E aí, já é uma trajetória a menos, é um caminho a menos a percorrer. Então, vai poder gerar a informação em outra direção. Vai poder, a partir disso, gerar a informação em outra direção. Aqui, eu estou trazendo as referências de tudo que eu falei aí. A ideia desse bate-papo com vocês, mais uma vez, eu falei, não foi combinado com o Gustavo, mas a ideia foi tentar mostrar um pouco dessa questão dos desafios que estão chegando aí para vocês. do que a gente vê, é uma coisa que a gente debate muito lá no programa de pós-graduação e acho que esse é o papel da pós-graduação, debater aí o futuro, olhar para frente, sem esquecer o passado, sem esquecer tudo que nos ajudou a chegar até aqui, mas é importante a gente estar sempre olhando nessa direção, buscando essas informações e trazendo contribuições. Então, o que eu procurei trazer para vocês aqui nesse bate-papo foi a gente tentar compartilhar um pouco do meu projeto, compartilhar um pouco do que a gente está fazendo e tentar mostrar para vocês que o caminho é longo, ainda é árduo, já foi árduo por todos esses anos e vai ser um pouco mais árduo para frente porque a quantidade de informações está crescendo, mas eu acho que a gente está em um bom caminho e isso é o que importa, eu acho que no fundo a gente consegue vencer esse desafio aí. Obrigado, pessoal. Eu agradeço ao Cláudio, Cláudio é um parceiro e eu sempre gosto de escutar o Cláudio porque ele traz uma visão de um não-bliotecário e mostra como é importante esse contato entre blotecários e outras profissões, quer dizer, a gente nesse momento como um desafio é exatamente escutar o outro, saber que o trabalho em conjunto, a interoperabilidade de pessoas também é importante. Ele trouxe várias questões importantes sobre a complexidade da sociedade, a maneira que ela está se organizando, o compartilhamento, fake news, representação, enfim, uma série de dados muito importantes e um sobre interoperabilidade, eu resolvi fazer uma propaganda da Casa de Rui que nós já trabalhamos com a interoperabilidade com um portal de crônicas com o Instituto Moreira Salles. Então, é um portal superinteressante, você tem crônicas de vários cronistas brasileiros, então, a Casa de Rui está trabalhando com o Moreira Salles no sentido de dar acesso aos computadores, nos nossos metadados através do de Space, o que realmente tem facilitado muitíssimo, porque diminuiu muito o custo e diminuiu principalmente o tempo gasto em serviço. Então, a nossa presidente da Redarte chegou, Denise. Denise, quer ficar aqui para o final? Então, por favor, Denise Batista, que é presidente da Redarte. E nós já estamos com uma hora bastante avançada. Então, eu estava aqui conversando com o Gustavo como é que nós vamos fazer, porque não dá para abrir um tempo muito grande para perguntas. Então, no máximo, a gente pega uma pergunta para cada ou dez minutos, no máximo. Depois disso, nós temos uma colega bibliotecária que não pôde vir e ofereceu uns livros para sorteio. Então, eu estou aqui também com os livros, logo depois nós teremos um sorteio desses livros que ela nos ofereceu e depois um lanche oferecido pela Redarte para nos confraternizarmos. Então, Denise, por favor. E eu passo, então, a palavra para as pessoas que quiserem se manifestar, tiverem alguma dúvida. Alguém quer se manifestar? Alguém? 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 Todos assinaram? Porque, na verdade, eu vou fazer o sorteio a partir dos números das... Bem, então, eu agradeço, agradeço ao professor Gustavo, agradeço ao professor Cláudio. Então, Denise, você quer fazer o sorteio? Ah, mas cadê? Agora fica faltando. Está ótimo. Mais alguém vai... Nós temos esse livro, Avaliação de Usabilidade na Internet, nós temos dois exemplares, temos promoção, marketing visível da informação, também dois exemplares, e temos marketing na ciência da informação. Só fica faltando a lista. Para a gente começar e depois irmos para o lanche. se for acima de 40... Deixa eu ver o número que está aí. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Peço desculpas, eu tive um problema, assim, que eu não esperava, na Caixa Econômica, e não pude chegar a tempo, mas, com certeza, eu estive muito bem representada, porque todos os da Redarte estão rápidos a representar muito bem a rede, e é um grande prazer estar com vocês. Eu agradeço a Ana Lígia pelo convite, para fazer esta parceria, agradeço a diretora aqui da casa, a senhora Letícia Dornelis, todas as pessoas funcionárias, Mariana, a Luziana, a Anamélia, muito obrigada a todos vocês, é um prazer sempre estar aqui na casa, é um prazer ver tantos rostos conhecidos, ver outras pessoas que eu não conheço, então é sempre bom conhecer as pessoas, esses encontros são muito bons, para a gente também se conhecer. O primeiro número é o número 43. Ah, olha ela! Como você é a primeira, pode se plantear. Está vendo? Te dou sorte, Fátima. Posso ficar fazendo hoje. É o número 39. Seja, já. Seja, já foi o número 39. 19. 19. 19. 19, 22. Aí, o de baixo. Tá, então, o de baixo. 20. Eu quero tomar na faíra. É Marilin, é chato. Ah! 20 e nove. Não é 20 e nove? Está aí, para o Gileano, para o Gileano. 20 e nove. 20 e nove. 21 e nove. 20 e nove. Trinta e dois. Número dezoito. Trinta e um. Quarenta e cinco. Eu convido a todos, então, a gente vai encerrando já. Eu queria convidar a todos, mais uma vez, né, que a Alpina já falou no seminário. Eu deixei uns papéis ali fora para animar todo mundo a escrever alguma coisa, algum artigo, a divulgar sua pesquisa no nosso seminário. Então, eu deixei uns prospectos ali fora. Por gentileza, vocês peguem, mas se inscrevam, mandem trabalho. Nós queremos ouvir vocês, tá bom? Nós precisamos ouvir vocês. Muito obrigada a todos. Também eu gostaria de convidar para um outro seminário, depois da Redarte, que é um seminário de cultura e tecnologia, que normalmente nós estamos lançando, e que será em final de julho, agosto. Agosto. Mas, enfim, eu mando toda depois para a lista. Então, agradeço a presença de todos, em especial.